Olá, crianças! Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterícias. Eu sou Flávio Watson e hoje estamos aqui com Raquel Ferraz para discutir os mistérios solares dos ritos do deus Helios. Eu te adoro na canção, eu sou o senhor de trevas e eu o inspirado comunicador de mento. Boa noite! E para conversar com a gente sobre esses mistérios solares aí, temos também o senhor Feliciano. Em algum lugar do mundo é meio-dia. E temos também a nossa autora, a nossa patrona, a nossa inspiradora que nos trouxe aí no último programa a ideia de fazer este tema, de trazer esse debate aqui. Cissa, traga aí, diga aí, Cissa, seu boa noite, bom dia ou boa tarde. Ouvi dizer que o sol é a verdadeira origem da Kundalini. Caraca, saiu que vai ter debate. O Foco de Pestilência é um projeto do Kalem Colégio Adlitz et Nox, uma moderna escola de ocultismo. Preocupada com a divulgação do nominismo científico no século XXI. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos do Kalem. Poxa vida, primeiramente, desculpa, quase um mês de atraso na publicação desse episódio, mas tivemos alguns problemas técnicos. Eu tive alguns problemas técnicos aqui no meu computador em casa, fiquei sem computador, tive que arrumar um outro computador e também a gente teve problema no site para publicação. Algumas pessoas até vieram falar com a gente que o feed tinha sumido e tal. Vários problemas técnicos aí que a gente demorou um pouquinho para resolver, mas conseguimos resolver tudo. Alguns ainda estão pendentes, mas a gente está resolvendo. O importante é que a gente vai conseguir publicar o programa hoje. E a boa notícia é que o programa saiu hoje, mas o próximo programa, o programa de março, não vai deixar, não vai sair atrasado, pelo menos não tão atrasado quanto esse está saindo agora. A esperança é que a gente tenha um programa publicado normalmente aí no último dia do mês e acabou calhando para a gente conseguir arrumar um programa que vai ser assim, encaixe perfeito com esse programa que vocês vão ouvir hoje. Vai ser um programaço e um programa que muitos de vocês já haviam pedido há muito tempo. Então não vou dizer o que vai ser, porque a gente ainda está arrumando algumas coisas, mas tudo indica que daqui a uma semana, mais ou menos, a gente vai estar publicando o programa de março, que vai ser incrível e vai combinar muito bem com esse programa que vocês vão ouvir hoje, que ficou enorme, cheio de referências, aquele programa para ouvir com caderninho na palma da mão e ouvir várias vezes, pausar e anotar e tal. Então, obrigado aí por aguardarem pacientemente a nossa publicação. E, enfim, os outros recados, a gente tem um recado muito importante para dar, que é, enfim, enfim, tudo indica que vamos voltar às atividades presenciais do Calem. Devagarzinho, com calma, mas vamos começar. E a primeira atividade presencial será a Festa da Lei. Novamente presencial e pela primeira vez em São Paulo. Dia 8 de abril, em São Paulo, eu estarei, Peu, Mari, Raquelzinha, Vinícius, só o Sr. Feliciano, que infelizmente não vai estar presente, mas a galera toda vai estar lá fazendo uma celebração em um bar em São Paulo, num espaço que a gente reservou, muito bacana. Vai ser uma coisa ainda não tão épica, não tão incrível, cheia de coisas como a gente costumava fazer. Uma coisa mais ainda low profile para ir devagarzinho. Mas vai ser bem legal, tudo indica que vai ser muito bacana. Fiquem de olho nas nossas redes, que a gente vai divulgar em breve o local, o horário, como é que faz para chegar lá, como é que faz para conseguir o ingresso. A gente não vai ter preço de entrada nem nada, mas a gente sugere que vocês marquem quem vai para a gente poder marcar os lugares, enfim, fazer um negócio bonitinho para todo mundo lá. Então, Festa da Lei, 8 de abril, sábado, em São Paulo, presencial. E claro, para a galera que não está em São Paulo, para a galera do Rio e dos outros estados, a gente vai ter alguma atividade online também transmitida no nosso canal. Então fiquem de olho aí, que vai ser incrível. E bom, depois dessa Festa da Lei, tudo dando certo, as condições permitirem as coisas permanecerem mais ou menos estáveis, como estão se encaminhando, a gente deve ter módulo zero, tanto no Rio quanto em São Paulo, entre maio e junho. Estamos vendo a data ainda, vendo o local, etc. O módulo zero é um módulo gratuito, que tem por objetivo apresentar os fundamentos do curso de magia prática do Calen. Então isso deve acontecer entre maio e junho, em local ainda a marcar, fiquem de olhos em nossas redes, para ficar esperto aí, se inscrever e tal, e participar. É um curso de um dia só, é uma tarde, geralmente, ou de manhã até a tarde, em que a gente aborda algumas questões que a gente considera essenciais e básicas, e é um curso gratuito de apresentação, para a gente se conhecer. E, enfim, depois desse curso, depois do módulo zero, enfim, em julho, tudo dando certo, nada acontecendo de errado, teremos, enfim, o retorno do curso de magia do Calen em módulos presenciais no Rio e em São Paulo. Então, tudo parece que estamos voltando às nossas atividades normais. Claro, atento aos indicadores, atento às condições, verificar se vai ter nenhuma surpresa em meio do caminho novamente, mas tudo indica que as circunstâncias favorecem que essas coisas voltem a acontecer presencialmente. Então, será muito bom ver vocês novamente, estar com vocês de novo nos lugares, abraçar e aprender magia juntos de novo. E lembrem-se, nossas redes estão sempre aí, calen418, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Fica de olho aí para não perder nenhum aviso. E, claro, mais uma vez, agradecer demais os nossos colaboradores e colaboradoras que estão aqui apoiando o podcast, apoiando o projeto, mantendo aí o seu apoio. Se você ainda não apoia, pense em participar com a gente, a gente faz participações a partir de 5, 10 reais, você pode participar de qualquer valor e vai ter acesso a todos os benefícios que qualquer colaborador do podcast tem direito. Participar das gravações, participar do grupo, participar das pautas. O programa de hoje, inclusive, ele foi fruto de um programa gravado com apoiadores e, durante o programa, a Cissa, que é uma das nossas apoiadoras, sugeriu a pauta e gravou com a gente novamente esse programa aqui, só porque ela estava conosco participando da gravação e quis participar de um programa com a gente. Então, aguardamos vocês lá. E se vocês não puderem colaborar com a gente, já colaboram com outro podcast, com outra atividade, não tem problema. É importante te apoiar. Apoie o seu produtor de conteúdo na medida da sua capacidade, das medidas, das suas possibilidades. Se não puder participar financeiramente, apoie divulgando, apoie mandando uma mensagem para a gente, comentando os posts, trazendo suas opiniões, suas ideias, até suas ideias de pauta e tudo mais. A gente está sempre muito receptivo a ouvir cada um de vocês. Bom, esses foram os recados. Espero que vocês gostem bastante desse programa. Alguns áudios, eu acho que o da Cissa ficou um pouquinho chiado. Dá para ouvir direitinho ela. O do senhor Filipe, que iniciando também tem um problema de ventilador, alguma coisa assim. Mas fora isso, está tudo bem. Dá para ouvir todo mundo muito direitinho. Coisas de gravação em casa, remota e tal. Curtam bastante. Um beijo no coração de todos vocês. Sejam bem-vindos de volta ao Foco de Pestilência depois desse atraso todo. E 93. Pois bem, galera. Estamos aqui para o programa que foi nascido no programa anterior. Quem acompanha o Foco de Pestilência religiosamente, todo mês, ouviu que hoje é um programa que foi o Café com Pestilência, que a gente recebeu os apoiadores e apoiadoras do Foco de Pestilência, aqui do podcast. A gente debateu sobre vários assuntos e o último assunto que a gente ia debater, que ia debater e não debateu, quer dizer, a gente falou um pouquinho, foi trazido pela Cissa e aí ninguém tinha levado muita fé no assunto, inclusive eu. Falei, ah, Liderest? Liderest a gente fala rapidinho, Fale por si, fale por si. Porra, aí no que a Cissa começou, abriu o programa e falou assim, olha só, não, Liderest é isso, isso é aquilo outro, aí a gente falou, fudeu, não vai dar realmente para falar, fazer um breve comentário, a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso. Acho que foi inclusive a ideia da Raquel, acho que a Raquel falou, porra, vamos parar então tudo e a gente faz um programa só sobre o Liderest. Na verdade, a ideia é de Cissa, né? Eu só fiz simbora. Então estamos aqui hoje para discutir esse texto aí, esse ritual, essa adoração, esse rito, essa coisa aí que tem para fazer. Então antes da gente começar a falar do Liderest propriamente e tal, eu queria perguntar para a Cissa, que é a nossa madrinha aqui do programa, e para quem também não ouviu, embora isso também a gente não tenha falado em profundidade no programa anterior, mas para quem também não ouviu o programa anterior, por que que você, Cissa, trouxe essa questão, por que que você quis trazer para a gente de você mesmo, a sua impressão de por que que esse é um assunto que seria interessante de você trazer? Bom, primeiro porque eu vejo, não sei se é uma impressão só minha, mas eu vejo no meio telêmico as pessoas acharem que o hash é um ritual assim, de iniciante, que tipo, tu faz quando está começando e depois tu fica mais avançado e tu não faz mais o hash, entendeu? E aí eu comecei a fazer o hash e eu vi que é um ritual super rico e cheio de camadas, inclusive buscando coisas sobre ele, eu vi, tem textos do próprio Crowley falando assim, ah, isso aqui só vai entender quem fizer o hash por um número mínimo de anos, anos, aí eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa aí ou isso aí para iniciante ou tem mais coisa aí que a gente não está sacando, né? Vamos puxar esse fio e ver onde dá, né? Então, antes da gente falar muito assim sobre as experiências do hash, eu acho que era legal a gente falar para a audiência, para a galera que está escutando, o que é liber hash? Vou abrir para todo mundo falar, dar o subtáculo, só antes queria falar um, 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 antes de falar do que é liber hash, para quem às vezes está caindo no programa pela primeira vez ou ouviu poucos programas ainda não entende essa terminologia liber, né? Então, o que é um liber alguma coisa, né? Isso é uma questão exclusivamente telêmica, muita gente acha que esse negócio de liber é um negócio exclusivo dentro da prática telêmica, não é. O liber é um texto, liber em latim significa livro e você tem desde a Idade Média e, enfim, desde a Antiguidade, na verdade, uma série de textos que são chamados liber alguma coisa, né? Então, você tem, por exemplo, um que a gente já citou algumas vezes aqui que não faz parte do Corpus Telêmico, por exemplo, é o Liber Filosoforum, que é um texto, se eu não me engano, do século, não vou lembrar, vou chutar que é século XII, mas eu não tenho certeza, mas que é um texto anônimo que fala sobre algumas coisas e tudo mais, sobre a existência do universo e etc. E ele é um texto que muitas vezes é remetido para citar a questão, por exemplo, de que Deus é uma circunferência que o centro está em toda parte e a extremidade em lugar nenhum, que é uma citação que aparece no livro da lei e tal. Então, isso é um texto que é chamado de Liber e aparece lá já na Idade Média. Então, Liber é um texto e que em Telema a gente vai ter uma infinidade de Liberis, de Libri, quando o plural é Libri, não é Liberis, como eu acabei de falar. Então, o principal Liber Telêmico é o livro da lei, que é o Liber Legis, mas vai ter uma porrada de outros Libri santos, livros de prática, livros de rituais, que vão ter uma série de nomes e que vão ter uma série de números associados. Então, esse texto que a gente vai discutir hoje aqui é o Liber Resh, Vel Helios, ou seja, Liber Resh, que é uma letra hebraica, é O Helios, que é um deus grego, do TOL, subfigura 200. Então, o nome completo desse texto é Liber Resh, Vel Helios, subfigura 200. A gente já discutiu outros textos aqui no Foco de Pestilência, textos considerados os textos de classe A. A gente tem um programa triplo sobre o livro da lei, que é o Liber El, Vel, Legis, subfigura 220. A gente já teve um texto, um debate sobre o Liber Tav, Vel, Trigrama Tom, subfigura 400. A gente já teve um debate sobre o Liber, Etzade, Vel, Amos Herméticos, subfigura 90. Todos esses textos tem nome, sobrenome, nome do meio e sobrenome, né? Então, esse vai ser o primeiro texto, o primeiro Liber, que nós vamos discutir, que não é um livro de classe A, ou seja, não é um livro santo para os telemitas, como foi o caso do Liber Legis, do Liber Trigrama Tom e do Liber Tzade, que nós já discutimos anteriormente aqui no podcast. Esse vai ser um livro de ritual, é uma prática. Enfim, dessa longa introdução para quem é novo aqui no podcast e também para lembrar para a galera dessa história de Liber aí, que sempre tem um nome sobrenome, número, etc e tal, vamos tentar destrinchar porcaria essa aí de Liber, Hesh, Vel, Velho e subfigura 200. Enfim, já falei muito, quem quer puxar aí, falar um pouquinho sobre esse nome complexo aí, por onde quiser, né? O que é Liber, Hesh, Vel, Velho e subfigura 200? Eu queria puxar não sobre o nome, mas sobre o fato de que ele é um livro, o Flávio falou dos livros de classe A que a gente já debateu aqui, né? Aí, de repente, puxar aqui a questão de que os livros de classe A, pela organização que o Crowley fez, né? Os livros de classe A, eles não podem ser mudados nem letra, nem estilo, representam a expressão do adepto e está além da crítica. Os livros de classe B são livros de ensaios, que são resultado de estudo ordinário e reflexão. Os livros de classe C são de matéria sugestiva. Os livros de classe D são rituais oficiais e instruções. E os livros de classe E são anúncios públicos e planilhas. E o Liber, Hesh, está classificado como D, ao contrário da grande maioria das outras práticas, principalmente as práticas ligadas a A, que são de classe B. E aí, por que será que o Crowley fez essa escolha maluca? Excelente pergunta, eu não faço ideia. A classificação de Liber é um negócio meio doido, por exemplo, a gente tem uma, já que você puxou esse assunto, a gente tem um texto importante na A, que é o Liber 61, que é o livro que apresenta a história da ordem. Quando ele foi escrito, ele foi escrito como classe A, depois ele caiu para B e depois ele caiu, eu acho que para D, que é o que ele está hoje, ou agora nem lembro qual é a classe que ele está. Eu acho que é D. Enfim, por quê? Porque sim, a gente não sabe muito do que o Crowley escolhe, e mesmo que essa classificação de classe, ela é uma classificação meio maluca, porque texto como, por exemplo, o Liber 300 ou 418, o Visão e a Voz, não é um livro classe A. Por que ele não é um livro classe A? Enfim, não quero, não fico uma pergunta agora, para a gente responder agora, porque a discussão hoje não é sobre Visão e a Voz, é sobre o Liber Hecht, mas é um livro inspirado, um livro de visão, um livro que é fundamental para a prática, para a filosofia, para a espiritualidade telêmica, em compensação, ele não é um livro considerado santo, o livro A Visão e a Voz. Para mostrar para as pessoas o nível de flexibilidade que o Crowley tinha, tem o Treasure House of Images, que tem uma história que, ele é de uma classe, aí tem uma nota de rodapé, e a nota de rodapé é de outra classe. É, ele é o mesmo caso do Visão e a Voz, ele é classe B A, ele é classe B, uma nota, uma rubrica de classe A, aí você vai nele, só a classe A que é inspirado, o resto não é, mas enfim. E Liber Hecht, por que esse nome Liber Hecht? Quem quer dar um primeiro pitaco aí, de por que o Liber Hecht se chama Liber Hecht? Olha, eu estou aqui para perguntar, mas então, eu vou levantar perguntas aqui. Tem a ver com o caminho de Hecht na Árvore da Vida? Tem a ver com a Carta do Sol do Tarot, que é o Arcano 19? Ele também, a Gematria 200, né? O que é 200 no nome? Que é o valor da letra Hecht, mas se você escrever Hecht por extenso, também tem outro valor gematrico, né? Vai dar lá 510 ou 501, tem gente que escreve com Yod, tem gente que escreve com A, no meio. Reduz para 6, que é o número de Tiferet também na Árvore da Vida. Pode ser um ponto de partida aí para a discussão. Me veio uma questão agora, porque eu, em um outro ambiente, estava ouvindo muito sobre a relação nas religiões matriz afro da cabeça, que a cabeça é uma coisa muito, assim, que a cabeça literal é uma coisa muito importante, que tem toda uma relação específica, que a gente, no cotidiano, não tem com esta parte do corpo especificamente. E aí também o Liber Hecht, que significa cabeça em hebraico, né? Exatamente. esse é um detalhe que a gente às vezes esquece, que a gente pensa muito na letra Hecht associada à Carta do Sol no Tarot. E aí, Hecht, Arcano 19, a letra do Arcano 19, Arcano 19, Sol, então o Livro do Sol, o Livro do Hecht, o Livro do Sol. Só que Hecht é cabeça em hebraico. E isso é uma reflexão interessante, assim, eu não tenho, na verdade, uma resposta muito para dar, assim, né? Mas é bacana pensar nisso, como de repente essa ideia de cabeça, me lembra um pouco no alemão a palavra cabeça tem um significado também meio abrangente, né? Porque, assim, a estação central é a Hauptstadt, a palavra Hauptstadt, que é cabeça em alemão, eu não sou fluente em alemão, mas ela significa, por exemplo, coisas principais, né? A estação de trem principal, a praça principal, a avenida principal, tudo vai levar ao radical que em alemão também é cabeça. E isso foi uma coisa que eu pensei agora, quando eu estava falando aí de cabeça de Hechu, cabeça de Candomblé, enfim, cabeça das raízes de matriz africana, que como é uma coisa importante, né? Quer dizer, é a coisa que guia, né? É a coisa que você vira, né? Que você pensa, que você orienta, é onde está o pensamento e tal. Então, acho que também essa relação de cabeça com o sol, eu acho que dá um que pensar, assim, interessante. interessante. Eu curti essa sua lembrança aí da cabeça, do Hechu enquanto cabeça. Bacana, bacana. Mas, para além disso, tem isso, né? De fato, né? Você tem a carta, o ato 19 do Tarot, né? Que é o sol, ele é associado à letra Hechu, e ele é a conexão entre Tiferet e Rod, não é isso? Não, entre E só de Rod. Entre E só de Rod. É o caminho 19, a carta 19 é o caminho 20, o 20º caminho. Por que o sol está aí, né? Porque aí também é uma pergunta, né? Por que pensar nessa articulação entre o caminho do Fundamento, para quem curte cabala, né? Entre o caminho que conecta a Céfira do Fundamento e essa de... E a Céfira... A Céfira Rod, né? O Esplendor. Alguém arrisca alguma coisa aí? Ou vamos deixar só essa pergunta para a reflexão da audiência aí? Aí a brisa foi muito longe. Aí a brisa vai longe. Me vi reclamando que eu fui cobrisando cabala demais aqui no programa, eu não vou fazer esse exercício, né? Inclusive, aproveito para a galera que está assistindo aí, parece que tem algumas pessoas já assistindo aqui com a gente ao vivo a gravação com os apoiadores. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar no chat para a gente ler aqui, enfim, falar, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma brisa também com a gente aqui junto. Muito bem. Então, acho que está explicado aí o nome do livro, né? O livro do Sol, a letra Hesh, né? Que é vinculada da Carta do Sol. O número 200 é o valor gemático da letra Hesh. O que acontece nesse ritual, né? O que a gente faz? Esse ritual faz... O que acontece nesse ritual? Raquelzinha. Mas por que eu... Por que você estava bonitinha aí no thumbnailzinho? Seria um ritual em que você faz durante algumas horas do dia. Então, não é um ritual que ele tem um evento único, né? Ele acontece todo dia, dependendo de como é que você vai fazer, né? Qual o período que você vai fazer de duração dele. E ele tem alguns eventos durante o dia em que cada evento você vai ter uma partinha desse ritual. Então, na verdade, o ritual, ele é um ciclo de quatro eventos diários. onde no primeiro você vai estar saudando o sol que nasce. No segundo, você vai estar saudando o sol do meio-dia. No terceiro, você vai estar saudando o sol que está caindo, né? O sol do entardecer, esse sol que está dando a caída do sol. E no quarto, você vai estar saudando o sol da meia-noite. Só que aí, o que eu acho brilhante é que não é qualquer saudação, né? Esse ritual, ele vai trazer uma invocação, eu posso chamar assim, uma invocação? Sim, claro. A cada um desses eventos, desses quatro eventos, ele vai trazer uma entidade onde você vai estar falando sobre essa entidade nesse momento desse sol. Então, é como se cada entidade, a divindade, enfim, como é que a gente quiser chamar aqui, a gente pode até discutir sobre isso. Cada entidade vai estar se relacionando com esse momento desse ciclo solar. Seja o nascer, seja o sol da meia-noite, enfim. E também fazendo uma ligação muito doida com os quatro elementos. Então, assim, é um rito... E aí, a Isis Sim é que vai fazer esse trabalho aqui, que é a gente ver as milhares de correlações e divindades... Milhares não, né? O pernambucano... É muito, é muita coisa. É, mas milhares é muito, né? Parece que não tem coisa assim. Ele faz muitas correlações de muitas coisas nesses quatro eventos. É muito doido, Cicinha, você falou, ah, parece muito simples. Mas qualquer pessoa que começa a fazer o liber-hash no cru, no zero, leva uma paulada na cara, porque não é simples. Tem coisa muito mais simples pra fazer antes de você fazer o liber-hash. O liber-hash é difícil, porque é muita coisa acontecendo. Eu me lembro do senhor Feliciano falando sobre isso no último programa. Então, assim, no cru, no cru, é isso. É um ritual que tem quatro eventos que você faz um ciclo durante um dia, só que, assim, a graça é você fazer durante muito tempo, durante muitos dias. Então, aí, eu acho que começa a ficar legal, porque é uma parada, assim, você começa a fazer, de repente, a pessoa começa a se apegar nessa coisa da repetição e dos horários e de não sei o que. Mas, assim, cara, é muito louco porque você repete, repete, você faz quatro vezes por dia o negócio. E cada vez que tu faz é diferente, né? Porque é tão cheio de detalhes e de coisas que mudam de uma adoração pra outra, de um dia pra outro, de não sei o que, que nunca é igual, né? Então, a coisa da repetição mesmo, ela nunca... É tipo um dia mesmo. O sol nasce, morre, não sei o que, mas cada dia é diferente, né? Isso que você falou, né? Eu falei aqui muito, de uma forma muito rasteira, mas é isso, você ainda tem que olhar qual é o horário do dia, assim, teoricamente, né? Se você for muito, muito, muito radical nesse rolê, você vai ter que fazer isso nos horários indicados onde o sol realmente tá nascendo. Então, o sol, às vezes, tem variação da hora que nasce e dependendo da estação que você tá, vai mudar e as cores mudam, o dia muda e isso vai mudar a tua relação ali com aquele... Porque o sol faz um grande cenário, né? Se você estiver num lugar exposto, é um grande cenário. Então, vamos à pestilência. É pra fazer na hora ou não é pra fazer na hora exata? Essa é a primeira grande pergunta. Inclusive, a Fernanda Munhoz mandou lá no grupo de apoiadores do podcast essa pergunta se tem que fazer na hora ou não tem que fazer. Mas, enfim, pra responder essa pergunta vamos entender melhor essa estrutura aqui. Então, ele é um ritual. Ele é um... Assim, eu acho até estranho chamar de ritual porque ele não parece um ritual, né? No sentido de que tem uma abertura, um fechamento. Exato. Mas pra adoração, né? São quatro adorações. O Hilli Beresh, ele apresenta quatro adorações solares que você faz ao amanhecer, ao meio-dia, ao entardecer e à meia-noite. O que, no contexto telêmico em relação ao resto do universo que antecede o contexto telêmico, já é engraçado você saudar o sol à meia-noite. Primeiro esquema que um desavisado pode achar esquisito quando tá olhando o texto é tipo assim, saúdo, não fala sol, né? Mas ele dito que é uma adoração solar, né? Então você tá fazendo uma adoração ao sol à meia-noite. E aí a gente vai destrinchar o texto do ritual mais pra frente, mas você faz quatro adorações ao sol e é dito que no texto você faz a adoração no nascer do sol ao meio-dia ao pôr do sol e à meia-noite. E aí? Aí fica a pergunta que também já começa a puxar pro próximo momento aqui do programa que eu queria depois dessa primeira apresentação do LBS saber das experiências de vocês com a prática antes da gente destrinchar o texto em si, né? Fazer ele nas horas certinhas. É fazer as seis da manhã, meio-dia, seis da tarde, meia-noite e lá no... Vou botar no link do episódio aqui. Lá no telema.com.br tem recurso lá que ele diz a hora do nascer e do pôr do sol a cada dia do ano. Você vai lá, consulta, aí você pode botar um alarmezinho pra poder saber, né? Se o sol tá nascendo esse ponto pra você fazer na hora que o sol tá levantando. Eu não vou dar a minha resposta agora, não. Embora eu acho que ela seja óbvia, talvez, pra algumas pessoas. Mas eu quero saber de vocês. Vocês fazem como? Porque assim, olha só, antes de responder a pergunta que o senhor Feliciano levantou, que é importante. Quando a gente terminou de gravar esse programa, esse programa não, quando a gente terminou de gravar o programa anterior lá do Café com Pechilês e decidiu o que ia gravar isso, ele falou, vamos todo mundo fazer o resto até o próximo programa. Quem fez? Eu fiz. Cissa fez. Raquelzinha. Eu fiz um pouco, mas eu não consegui tipo um ciclo muito longo. Porque muita coisa aconteceu, minha gente. Mas o importante é ter feito, não é? É outra. Eu ganhei pelo menos o senhor Feliciano. O senhor Feliciano nem se incomodou de fazer um dia, né? Olha, em minha defesa, eu me planejei para começar amanhã. Porra, mas a gente já gravou o programa. Para, deixa de show. Aí, quando que vem, a gente pergunta. Esse programa é por que o senhor Feliciano deve fazer o líder? É verdade. Então, minha primeira questão é a seguinte, eu acho inadmissível eu ter que acordar para fazer o resto. 6h12 da manhã, eu acordo cedo, eu acordo 6h40, 7h da manhã, mesmo fim de semana. Mas, às vezes, o horário é tipo assim, 5h55. Aí, eu vou acordar, fazer e voltar a dormir? Não, não vai voltar a dormir. Vai acordar, vai seguir teu dia. Eu vou dizer, respondendo a pergunta que o senhor Feliciano fez lá atrás sobre o horário, eu vou dizer a minha resposta, a minha prática. freestyle no horário que eu quiser. Porque é o seguinte, eu super acho que deve ser muito maneiro fazer, seja às 6h da manhã ou seja no horário do nascimento do sol, para mim, tanto faz. Mas, assim, desde que você respeite um horário rígido, eu acho que não faz muita diferença você fazer, quer dizer, vai dar o mesmo efeito você fazer às 6h da manhã ou fazer no horário que o sol nasceu naquele dia, sei lá, 5h30. Mas fazer sempre no horário certinho. Eu acho que isso deve dar um efeito maneiro. eu só não tenho, porra, essa disposição. Não tenho. E acho louvável quem tem a disposição de fazer no horário certinho, bonitinho, todo dia, igual. Vou falar para vocês, hoje, hoje, desde a gravação daquele programa onde ele falou, não, vamos fazer o LiberHash todo dia. Hoje foi a primeira vez que eu fiz o LiberHash às 6h da tarde em ponto. Foi a primeira vez. Olhei no relógio, falei, cara, porque eu saí do trabalho, desliguei o computador do trabalho, cara, bateu o meu alarme, eu falei, é agora. foi a primeira vez. Todas as outras ocorrentes, eu posso até olhar no meu diário depois, mas eu tenho certeza que todas as outras ocorrentes no último mês e meio que a gente gravou o último programa, eu fiz no horário certo, certinho, ou seja, meio-dia, sempre mais ou menos. Cara, eu só consegui fazer certinho bem lá no início. Depois, descassetou tudo e hoje eu estou em paz com isso, assim, é, eu faço quando eu acordo, é, quando eu me lembro de almoçar, quando eu vejo que o dia está quase, o sol está quase se pondo e a meia-noite, porque eu dou um tarde. Aí eu sempre, o da meia-noite, eu faço geralmente a meia-noite, porque eu estou acordada nesse horário. sinceramente, eu faço, eu sempre faço as quatro, faço todo dia. Agora, é no meu hash loja, entendeu? Meu hash loja é muito bom. Agora, aí já estou ouvindo uma pestilência aqui, que, é, eu ia deixar eu falar isso depois, porque é uma parada lá do Cornelius, que o Jair Cornelius, ele fala que esse negócio dos horários é por causa das tais das marés solares, ou marés astrais, e que tem a ver com os quatro elementos e tal, e ele fala assim, que, gente, vou contar uma coisa para vocês, mas a Kundalini, ela não está no Chakra Muladhara como todo mundo pensa. A Kundalini é uma energia que vem do sol e entra pelo Chakra Muladhara, o Chakra Muladhara é a porta de entrada para a Kundalini, é a brisa do Cornelius, tá? Estou só, não endossa, surdei também, só estou dizendo que eu li do texto. Eu gosto muito do Cornelius, mas ele tem uma brisa muito doida. Mas eu super respeito, eu prestaria atenção no que ele está dizendo. Isso está naquele artigo que você falou, na epístola, né? É, nas duas epístolas sobre o resto. Isso está na internet, porque eu tenho isso publicado em um livro. Está na internet. Ah, depois me manda o link. Eu te dou o link para tu colocar aí. Vou colocar aqui no link do post e a galera que quiser ler depois, as duas epístolas do Cornelius sobre... É, o Google Translator e... Cara, o Google Translator está muito bom recentemente. Está impressionante, está impressionante. Eu tenho feito uns testes assim e tal, não é 100%, não é 95%, mas assim, tipo, acerta muito, 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 até umas expressões idiomáticas, ele identifica e tal, está realmente muito bom. Mas enfim, muladar, a chacra... Só o lance do Cornelius, ele também, ele meio que dá uma escorregada que é o argumento, ele se contradiz, não sei qual foi o texto que o Flávio mandou recentemente para o Cornelius que a gente leu lá no Discord, e aí ele menciona, é uma história, eu acho que do Crowley com o McMurtry, e aí ele fala que está, tipo assim, no ônibus com o Crowley, aí o Crowley olha para o lado e fala assim, ah, peraí, eu tenho que fazer o resto. E faz. Não é o Crowley, olha o relógio, vê, hum, são agora, exatamente, da hora. Ele se tocou enquanto estava conversando e foi fazer. Então, tipo assim, já é um apontamento de não obedecer, não que seguir o Crowley esteja necessariamente certo, mas é um apontamento de uma possibilidade que é não seguir o horário rígido. Mas aí, sobre o Cornelius, aí a gente pergunta para ele, boy, quero evidências, me fala aí dessas ondas muito loucas, só lá, de onde você está tirando isso? Vozes de sua cabeça? Prova para nós, dá vontade de dizer isso, mas enfim, não está aqui conosco nessa mesa, fica aí, quem quiser provar esse rolê, investigar. Eu chutaria que ele está puxando uma outra parada que eu lembrei agora quando a Cissa falou, eu não vou ter como catar isso agora na internet ao vivo aqui, mas isso me lembrou um lance do Tatua, o Tatua tem um rolê de horário. Sim. então, e ele como está fazendo essa vinculação com o Kundalini, enfim, Muladara Chakra, provavelmente ele está bebendo nessa fonte que eu não vou recordar agora, já estudei isso no passado, lá atrás, porra, muito lá atrás eu estudei isso, eu não lembro mais, que você tem hora para fazer Tatua, e você tem hora dos sub-Tatuas, então tem o fluxo solar que vai vindo dos elementos para um duro, e... Ele cita isso. Ele cita, né? Ele fala dos Tatuas, já é. Ele fala dos Tatuas. Eu não li esse artigo, mas me lembrou, me lembrou desse rolê aí, inclusive tem um livro do Papi, que eu não vou lembrar qual é, não sei se é o Tratado Alimentar de Magia Prática ou se é um outro, em que ele ensina a fazer um tatuámetro, que é tipo um reloginho de papel que você roda assim, e encaixa o Tatua da hora com o Sub-Tatuas, é um rolo, tipo, cara, é muito maneiro assim, eu quase fiz uma vez, isso é porque eu curto fazer as coisas manuals e tal, mas acabaram fazendo. Fazer um reloginho, são tipo três discos concêntricos que você vai rodando e vai ajustando com o horário e tal, pra saber qual é o Tatua da hora. Então provavelmente tá amarrado isso aí, o que eu acho maneiro, o que eu acho maneiro, porque, porra, pra mim, quanto mais doideira você botar dentro de uma prática, mais doida ela fica e mais interessante ela vai ficando, minha opinião. Eu acho que ele, o legal é o negócio de ficar cada vez mais rico de símbolos, né? Pequena errata aqui, rapidinho, eu dei uma verificada e o livro é o The Art and Meaning of Magic do Israel Regardier, publicado pela Sangreal, e, se eu não me engano, nos anos 60, 70, acho que 69, e tem PDF por aí, vocês vão encontrar na internet, vou botar um link pro artigo, tá dentro desse livro que fala do relógio das marés dos estátuas. Então isso é do Regardier, só pra corrigir aqui enquanto vocês estão ouvindo o programa. Valeu! Raquelzinha, você fez no horário certinho, nos dias que você fez, quando você fez, quando você pulou, como é que foi? Então, eu já fiz com horários aí dos relógios calculadores da internet, então tentando meio que, tipo, respeitar esses horários de nascer, de pôr do sol, é mais sobre nascer e sobre o pôr do sol, né? O sol da meia-noite meio que... E já fiz o freestyle, que é do tipo, bota o relógio e se embora, vamos nós. E aí, a minha experiência sobre isso diz o seguinte, o relógio, o meu próprio, como é que é? Hellwatch, como é que você falou, Cissa? Hashlogio. Hashlogio. Eu acho, ele é, de fato, o melhor jeito de você ter uma experiência de frequência, né? Que ela seja duradoura, que você consiga aguentar esse gole durante um rojão de mais de um ano, coisa assim, coisa mais de um mês. Já o... o de acordo com o horário oficial, ele tem muitos problemas, porque se você for realmente seguir isso, você vai ter que viver para isso, porque você vai dormir, aí você vai olhar lá, que nem... você vai virar, tipo, surfista, tá por das marés. X hora é a hora de pegar a onda, X hora é a hora de voltar e não sei o quê. Só que isso na nossa vida, com trabalho, com lavagem de roupa, com lavar prato, fazer almoço e trabalhar no home office, passear com os cachorros, isso é quase impossível, porque senão você vai moldar a sua vida a toda uma estrutura. Contudo, tem uma coisa muito foda, eu fiz uma vez, mais de uma semana, tive umas férias e eu fui para um lugar que era muito alto, era em Atibaia, muito alto. e aí lá não tinha prédio, não tinha nada, então era eu e o sol rodando. Então eu fiz, ah, essa é a minha... foi a minha primeira experiência com o Oliver Hesch e eu fiz, ah, minha grande chance, porque aqui eu vou ter um puta cenário para fazer isso, sabe aquelas, né, que gosta do... do rolê, da coisa toda. E aí tem um efeito, porque você vê a porra do sol se levantando, então você está fazendo uma adoração e você vê o Deus que você está adorando de alguma forma. Porque se você faz no seu quarto, você está, tipo, com as imagens, né, você já está... Agora, se você está lá exposto a coisa, a possibilidade de você conseguir viajar mais no rolê e ver mais coisas e sentir mais coisas é maior. Então, é o cenário. Eu tenho uma questão na minha prática do Hesch, já que a gente está discutindo aqui a prática antes de discutir o ritual em si, a técnica do ritual. Eu tenho um problema geográfico aqui, que é o meu altar, que para quem está vendo aqui, está aqui no fundo, né, parecendo a língua que dá a cindeira ali. Ele está localizado mais ou menos, quase que certo, para o norte. O que, para que a Telemita achou, porque, né, o norte Telemico, o leste Telemico é o norte, enfim, doideira, isso não importa muito. Então, eu faço tudo, o meu leste é para lá. Então, de manhã, quando eu faço o Hesch, faço uma caralhada de coisa de manhã, gente, eu fico uma hora fazendo musculação. E aí, eu faço tudo para lá. E aí, o sol está nascendo na janela aqui, mas eu estou virado para lá. E eu faço para lá, vai me dar um ruim, sabe? E eu fico tentando dizer assim, ah, foda-se, brother, o universo não tem norte, sul, leste, oeste. Eu também não estou fazendo seis da manhã mesmo, também são oito da manhã agora, não são seis. E daí que o sol está lá, não está aqui? Eu vou fazer para onde eu quiser. Mas no fundinho do meu coração, eu estou sentindo calorzinho vindo da janela, cara. E eu estou de costas, geograficamente de costas para o leste. Então, eu anotei isso no meu diário quando começou a me incomodar e eu escrevi assim, mas foda-se, porque eu sou um grande mago, o universo é o que eu quiser que seja. E tipo, anotei, fiz uma de fodão e continuei, continuei quando me rodava há dois meses com isso e não resolvi. Mas então, amigo, eu acho que para a pessoa que está começando e está aqui começando a criar essa relação, porque como a gente falou no início, ele é um ritual, mas assim, é mais sobre uma adoração e sobre você entrar nesse rolê, porque é um rolê, né? É quase como se você fosse ver um mundo só diferente, é como se você fosse ver um seriado todo dia e esse seriado tem os mesmos personagens e ele tem as mesmas coisas e não sei o que. Então, você vai entrando e quanto mais você entra, mais você vai ter intimidade com aquela dramaturgia toda, com aquela... aquele panteão, enfim. É porque eu pensei em mudar, eu pensei em mudar, eu pensei em fazer. Porra, eu fiz o ritual, fiz o instructed uma estrela para o leste para dar fão duro e tal, termino uma estrela, faço a adoração para Há, que é a primeira adoração solar, né? Só que eu estou formalmente, se eu pegar uma pússola, eu não estou virado para o leste, o sol está nascer atrás de mim, né? E aí eu fico incomodado com isso tudo mais, mas eu faço para lá tudo isso. E aí de noite, quando eu faço às seis da noite, eu faço a � está na Fênix e a Amistad Fênix, ela é virada para o oeste. Então, combina muito fazer assim. só que o meu oeste, meu leste, ele é todo errado geograficamente, então eu fico, de noite não faz problema nenhum, porque eu tô se pondo o sol, a penumbra, né, o pôr do sol, ela é igual pra tudo que eu tô, não tô vendo o sol mas de manhã, a luz solar entrando pela janela, me dá muito ruim, eu fico pensando assim porra, vou fazer, vou fazer de manhã, mas aí de noite quando eu vou fazer outras coisas, não vai encaixar, vai desencaixar minha prática inteira, e aí eu fico nesse grande conflito chique, né, porque tipo assim, é um problema só de quem tá inventando problema na própria cabeça, né, porque tipo assim foda-se, né, na verdade o problema é que tá só na minha cabeça a pessoa normal não vai tá preocupada com isso é, mas amigo, o que, porque eu tô dizendo isso, é porque eu tô fazendo um contraponto às experiências, mas de qualquer forma, o que eu disse é é quase insustentável você fazer, até porque você não vai ter sol todo dia você não vai tá num lugar que você, aqui em casa tem uma laje é, aqui em casa tem uma laje, então eu subo pra laje pra fazer essas coisas, mas e quando eu morava em apartamento? e quando você tá no meio do trabalho que precisa de fazer no meio-dia e vai se enfiar dentro do banheiro foda-se, entendeu? eu quis falar assim, sobre é, sabe quando você tem é, situações maravilhosas pra fazer esse rolê? aproveita, porque dá um um boost na coisa e e tipo, é legal é, é super divertido, mas assim é, mas assim, a vida real o trabalho foda-se o leste, o oeste, norte, sul tipo assim, você tem quatro paredes azuleiras ao teu redor e não vai fazer nada a vida real, o que a gente vê que é realmente uma coisa que vai impactar nesse trabalho é que você faça os quatro e com frequência o que eu penso não me prendo o horário por causa disso não inclusive eu acho que sofrer é uma coisa que não é noveônica entendeu? não é, não é é, não é pro noveon e aí eu vou lá me obrigar a fazer aquela coisa que pra mim é quase sentar no milho dormir seis horas, né, eu não consigo é, acordar pra fazer um negócio eu vou interromper meu sono que é sagrado pelo amor de Deus não vou fazer isso não dá um ritual se eu fizer isso eu vou acabar desenvolvendo um trauma de resto, entendeu? mas, mas eu vou eu vou trazer uma, uma eu concordo com isso assim, eu, Flávio, concordo com isso mas eu vou trazer um contraponto que talvez vá atender a a intuição do senhor Feliciano que foi aquilo que a uma possível intuição do senhor Feliciano eu tô aqui imaginando que tá na cabeça dele isso aqui, né não sei se tá de repente vai discordar de mim como eu falei lá atrás assim, ah, porra de repente quem faz no horário certinho seja no horário minuto do sol nascendo lá ou às seis da manhã que seja, mas no mesmo horário sempre tem algum tipo de experiência diferente da minha que eu, eu, eu até tento eu, o meu despertador tá pras quinze e pras seis da manhã vai, tipo foda-se eu acordo boto os nus e aí levanto aí vou no banheiro até começar a fazer as coisas todas aí mas já são sete da manhã mas eu tento às vezes eu consigo às vezes não mas pra quem faz bonitinho eu acho que tem um benefício que é o da disciplina e aí seria legal e não tem ninguém aqui pra conversar com a gente ou talvez o seu oficiano que não faz porque se não for fazer direitinho é melhor não fazer que é o benefício de fazer as coisas no horário certo, né e com intervalo regular porque tem essa questão por exemplo de você dividir o dia em quatro e se eu fizer às dez da manhã a saudação a Rá que é o nascer do sol dali é duas horas ou se eu me atrasar um pouquinho em três, né porque também meio-dia aí já não vou fazer meio-dia porque vai ter só duas horas eu vou atrasar pra regular aí vai atropelando o resto do dia todo já fiz três da tarde, Flávio não, eu já fiz eu já fiz acumuladão de noite eu fiz o de manhã aí não fiz meio-dia não fiz seis da tarde meia-noite fiz os três juntos minha parada é não perder aí eu fui virando fiz um, depois outro já fiz os três os quatro no mesmo tempo nunca fiz não mas eu já fiz o de manhã e depois fiz acumulado e depois os outros no fim do dia não foram muitas vezes mas aconteceu já ah, isso me lembra uma parada isso me lembra uma parada um cara que eu falei pô, cara, grava um áudio pra gente não, não sei o que ficou com vergonha um amigo meu que falou que eu roubo no resto eu falei como é que é isso ele falou assim, tá ele se descreveu assim roubando no resto eu falei como é que você rouba no resto, cara não, é porque é o seguinte eu me vejo como sol eu dou uma volta em torno da sala passo pelas quatro estações e passo uma vez tal o ritual tá bom ué, é é não, mas cara isso é mais trabalho do que fazer o resto o cara é mula uma volta do sol e não sei o que e pra, teoricamente pra ele fazer isso funcionar ele tem que, tipo ter uma presença tipo ele tem que ter uma né tem que ter uma doação de energia aí porra isso dá mais trabalho gente do que fazer na horinha ó, vou dar eu não sou tão metódica com esse negócio de horário mas quando eu fiz eu fazia do tipo eu tinha um o meu reloginho era cinco minutos antes da hora correta então era cinco minutos antes do seis não era seis da manhã não eu fiz uma média que era tipo sei lá cinco, quarenta era uma hora lá que aqui em São Paulo é mais ou menos a média do sol meio dia era cinco e pouca também não era seis da tarde era um pouquinho antes e de noite eu acho que era meia noite e aí é como regular o sono, amigo você vai regulando sua vida é tipo regular o sono já dormiu oito horas por noite é bom demais você acorda todo dia na mesma hora você almoça todo mundo é bom demais é como é quase como se você o Pablo o Pablo tá falando aqui no chat aqui o Pablo nosso apoiador também aqui que já participou também da gente de programas e tal falando disso que a gente acabou de falar sobre a regularidade sobre a importância da regularidade na construção de disciplina aí depois ele escreveu assim faz o que tu queres desde que seja nesses horários é, vem por aí eu queria trazer uma coisa aqui que é o seguinte eu acho que a gente pra gente é meio óbvio esse approach da magia que tem pelo menos um componente da subjetividade e tal não sei o que mas tem gente que opera magia buscando a literalidade reproduzir o grimório de Salomão da forma mais precisa possível porque existe algo oculto e específico de realizar aquilo e aí talvez pra essas pessoas seja fundamental fazer o resto na hora certa porque existe uma conexão muito específica para com o mundo concreto que a pessoa precisa realizar pra magia dela acontecer por outro lado eu discordo da questão da disciplina eu acho que se é pra se forçar se força a tomar um copo d'água sabe o resto é muito trabalhoso se o problema é disciplina sabe eu acho que inclusive quando a senhora falou da questão de roubar eu pondero se botar o despertador não é roubar já que a prática é você se relacionar com o movimento do sol você tá se alinhando tipo assim ah tocou o alarme vou lá na minha casa às vezes não tem nem janela faço o ritual aí me desconecto totalmente da relação com o sol do que eu tô fazendo aí daqui a pouco eu toco o alarme de novo opa tem esse negócio do sol aí vai lá de novo e faz tem um meme tem um meme que circula no twitter de vez em quando que é muito bom que é um cara é uma tirinha é um cara no quarto assim aí ele tá no computador aí entra tá batendo sol forte no computador assim aí ele vai na janela fecha a janela aí na tirinha seguinte ele postando tipo no twitter no facebook eu te saúdo a ti que é rai então eu levante ele fecha a janela e faz a saudação do sol no twitter no facebook é muito isso que o Max que o senhor frenteano tá falando essa alienação com o sol eu acho que é uma provocação boa difícil mas aí tem essa provocação de que de repente o alarme é uma certa alienação sim eu aqui tenho sol de manhã do dia na minha janela mas outros eu não vejo muito mesmo não mas assim aí volto novamente assim é uma alienação não é mas o nosso exercício é justamente furar a alienação pelo menos dentro do que eu entendo e do que eu persigo a gente encontra brechas pra furar essa alienação e de certa forma isso a gente pode conversar sobre outra coisa que é tipo por que fazer hash não sei o que não sei o que lá mas assim como você vai fazer isso aí cada um encontra os seus métodos até porque cada pessoa é uma pessoa diferente e aí a gente pode também falar tipo ah o que é a alienação pra um não sei o que não sei o que lá mas assim e na hora que você tá fazendo você tá tendo a conexão e tipo se desconectando completamente dessa realidade mundana que a gente tá vivendo é eu só gosto de sempre preservar a ideia de que não é que seja errado mas eu acho que fazer coisas diferentes causa resultados diferentes isso pra mim é uma coisa que me tem que eu tenho repetido acho que até aqui no programa algumas vezes não que seja errado fazer às oito da manhã eu não acho que é errado porque não é eu não acho que é não acho mesmo mas eu acho que talvez quem faz às seis meio dia seis da tarde meia noite vai ter um tipo de efeito e de experiência diferente de quem faz às oito uma e meia sete e quarenta e oito e três da manhã entendeu tipo assim quando dá eu acho que vai ser diferente eu não sei eu não sei porque eu nunca fiz regular pra comparar né eu acho que o lancer a gente vê o lancer a gente vê vários diários e vê os efeitos o que aconteceu você que fez aí aí com esse com esse documento esses documentos a gente pode falar alguma coisa sobre isso até lá a gente vai ficar aqui tipo brisando a etnografia dos magistros do século XXI aí diários vocês estão escrevendo seus diários vocês aí que estão ouvindo vocês estão escrevendo seus diários pra gente depois fazer e fazendo liberheste pois é tem que fazer deem seus depoimentos é deem seus depoimentos mas tem uma coisa que eu queria falar sobre essa coisa da disciplina que a gente até conversou isso no programa anterior um pouco e tudo mais que eu acho que tem um momento pra você pegar o rolê é preciso de uma disciplina precisa é pra começar é tipo você vai mas eu acho que depois quando você garra amor na coisa ou garra um prazer aquilo vira quase que tipo um momento de de ver uma série um momento muito gostoso em que você tá tendo uma relação com você em outros lugares e é totalmente seu não existe mais ninguém naquele ambiente e não é ninguém que faz por você é você que faz por você e tem seus efeitos enfim e aí eu acho que começa a virar uma outra coisa tipo do rolê disciplinado sabe dessa coisa tem uma questão do horário mas porque tem uma questão do horário porque enfim mas como todo mundo falou aí existem várias formas de você fazer essa relação aí os amigos tudo aí tem gente que faz o sol virar tem gente que roda horário volta no tempo é meio dia em algum lugar às seis horas em algum lugar como o seu filhão você não falou é meio dia em qualquer lugar em algum lugar é meio dia mas esse negócio pra fechar o seu filhão você não falou uma coisa que eu acho que tem a ver com essa questão da disciplina versus horário eu acho que tem muita coisa pra você fazer disciplina o simples fato de fazer quatro vezes por dia já é uma exigência que pra mim que sou uma pessoa completamente zoada de disciplina já é já é um esforço assim uma conquista não no valorizar o do esforço mas pra mim já é uma conquista interessante que provoca resultados interessantes e que é o que eu vou perguntar agora pra vocês que fizeram o hash que fazem o hash que resultados que vocês têm pra poder beleza a gente discutiu aqui qual é o nome do livro que o livro é um monte de adoração pro sol e que você pode pode ou não fazer no horário certo pode ou não fazer virado pro ponto cardeal correto várias liberdades aqui e tal mas e aí pra que fazer isso a gente já discutiu o que é como fazer mas por que fazer e depois no final a gente vai discutir os meandros do ritual a gente vai tentar discutir o texto do ritual pra falar um pouquinho sobre ele mas agora eu queria saber de quem pratica de vocês que fizeram mesmo poucas vezes ou muitas vezes o que que isso trouxe pra vocês na prática destas adorações solares dessas quatro adorações diárias que vocês realizaram aí pegar o primeiro pegar o microfone primeiro ganha um doce do foco pra estrelas eu acho que mesmo eu fazendo nos meus horários eu acho que ajuda a regularizar as práticas sim que é um dos objetivos que estão lá listados como os objetivos do ritual você quer ver uma coisa por exemplo se eu tava pegada de trabalho muitas vezes eu ia almoçar quatro horas da tarde e as vezes eu continuo fazendo isso parando pra almoçar só quatro horas da tarde mas eu paro pra fazer o resto eu dou uma pausa no que eu tô fazendo pra fazer o resto isso é interessante entendeu e se eu tiver alguma outra prática meio que acoplada também acaba que eu vou fazer essa outra prática também porque eu já parei pra fazer o resto e aí e o resto tem isso ele é muito rápido você não tem desculpa pra não fazer porque ah tá bom tem uma meditação no final mas essa meditação você pode fazer ou não fazer ela é opcional eu entendo assim tem dia que eu tenho tempo que eu fico depois do resto meditando mesmo e tem dia que eu faço só o resto e dou uma pausinha assim de segundos só pra tipo voltar e depois sigo minha vida né então assim eu acho que tem isso tem essa coisa também é outro objetivo também que tá em algum texto falando que um dos objetivos do resto é preparar a mente pra meditação né não sei porquê mas talvez porque tem essa coisa essa recomendação de no final fazer essa meditação mas não sei se é só isso o que vocês acham enfim eu concordo muito com o que você falou sobre a questão de regular a prática vou falar aqui já algumas vezes né eu sou bem pouco disciplinado e o resto e como eu já falei também no programa anterior no lado café com pestilência eu fiz o resto no passado quando promocionista enfim bilhões de anos atrás e fiz poucas vezes e até tive experiências interessantes mas não foi uma coisa que eu fiz por muito tempo nem não que eu tenha feito por muito tempo agora né porque a gente gravou o programa do café com pestilência no dia tava olhando a data que foi dia 13 de dezembro então hoje é dia 7 de fevereiro que estamos gravando esse programa que vai ao ar no final do mês então foi um mês e meio um pouco menos de dois meses que eu pratiquei diariamente aqui pra mim foi interessante porque realmente regulou uma série de outras práticas que eu queria fazer e que eu as vezes fazia as vezes não fazia né aí as vezes tinha dia que eu pulava tem algumas que eu faço de fato todo dia porque aquelas que eu faço no automático quando eu acordo acordo aí eu vou fazer um monte de coisa faço meio que robô mas as outras que eu fazia ao longo do dia eu não fazia as vezes porque enfim trabalho dia a dia doideira e o hash um benefício interessante que eu acho que não é um dos benefícios principais do hash eu acho que isso é um benefício muito mecânico mas é um benefício é de colocar uma regularidade de prática e aí ele também funciona na minha experiência como você falou como ele é um ritual muito rápido né você faz ele em sei lá três minutos né dois minutos você resolve ele ele é um bom gatilho pra você fazer outras coisas depois nem que seja essa meditação diária de cinco minutos já que ele é tão rapidinho por que eu não gasto mais cinco minutos pra fazer uma meditação pois é tu já parou mesmo né já parou já falou já virou já fez o negócio que tem que fazer já disse o que tem que dizer já adorou o que tem que adorar fica quietinho cinco minutos por aí e aí se quiser agregar outra coisa agrega outra coisa eu de manhã faço alguns exercícios que eu já fazia antes agreguei o hash dentro né e aí acabei vinculando outras atividades ao longo do dia com o hash então voltei a fazer missa da fênix que eu não fazia muito tempo às seis da tarde faço uma leitura de livro sagrado ao meio dia e meia-noite eu faço só o hash meia-noite às vezes eu faço o hash às vezes eu faço uma meditação mais longa umas meditações doidonas da AI libera HHH e tal algumas coisas assim mas aí foi legal porque eu vinculei outras coisas e aí eu aproveitei esse negócio de você parar pra fazer uma meditação no final do hash pra colocar algumas coisas meditação like estilo meditação depois seja a leitura de um livro santo seja uma meditação de fato mas uma meditação guiada alguma outra coisa assim e tal então isso de regular a prática eu achei um valor muito legal muito legal pra mim agora o seu Feliciano tinha falado que sentia muita energia quando fazia o hash vocês acham isso também? eu quero ouvir primeiro o depoimento do seu Feliciano dessa bateria de energia que ele falou ele usou uma imagem muito boa do cachorro agitar o cachorro e aí depois de ele largar o cachorro quieto não mexer não brincar com o cachorro e hoje eu estava ponderando também que é o seguinte eu sinto que eu acho que a gente tem que executar os rituais a vera sentir a coisa e aí eu fico pensando como o meu corpo reagiria se eu fizesse quatro rituais menor do pentagrama todo dia e aí eu acho que talvez eu tivesse essa esse mesmo resultado porque é um o engajamento de prática mágica quatro vezes por dia eu acho que é uma coisa muito interessante normalmente mesmo quando eu tenho muita coisa pra fazer eu faço tudo assim de manhã aí dez da manhã medita faz isso faz isso e acabou eu acho que esse retornar do sol ele vai fazendo com uma prática que eu tinha que ocupava um slot no meu dia eu ocupo quatro então tem muita magia na minha vida e aí às vezes eu sinto que isso é excessivo assim do tipo começa a bagunçar outras atividades porque você fica às vezes justamente com a consciência focada no sol e tem que trabalhar eu entendo mas aí eu vou aí voltando lá a pergunta de de Flavinho sobre o tipo e aí o que vocês acharam o que vocês sentiram eu acho muito engraçado que todo mundo aqui nesse grupo diz que é muito indisciplinado e eu estou aqui na fila eu não você não é indisciplinada você é disciplinadíssima você só tem problema com as seis horas é eu acho assim é porque pra mim não faz sentido sabe eu não acho que tem valor na hora certa mas tipo se fosse em outro horário show também mas assim eu pretendo fazer quando eu acordar tipo assim que normalmente é seis e quarenta mas nem era meu ponto esse era só dizer assim tá todo mundo dizendo que aqui é muito indisciplinado e eu tô nessa fila mas ainda assim eu acho que a prática as quatro práticas tem seu valor o horário tem seu valor e não sei o que e eu acho que um dos efeitos que o LiberHash me ajudou aí fala assim eu encontro Raquel indisciplinada que tem vários problemas que é não só fazer outras práticas mas é voltar pra mim porque a minha indisciplina vem muito do externo o trabalho e aí eu tenho que passear com a cachorra e aí às vezes nem é nada é só uma lombra muito louca que você fica achando que você precisa ficar aqui e que se você levantar cinco minutos sabe aqui na frente do computador e atendendo ao pessoal do trabalho não sei o que se você levantar cinco minutos o mundo vai cair ou alguma coisa do tipo e aí o LiberHash me fez entender que meio a sair dessa vinda mundana às vezes e que eu consigo ter esses intervalos e que eu posso fazer uma coisa que eu quero eu não preciso ficar fazendo o que o mundo me manda fazer ou que as armadilhas do trabalho de home office é porque eu acho que home office ele é muito mais de armadilha do que o trabalho num lugar porque no trabalho num lugar você sai de casa você sai pro lugar depois você volta e aí a sua vida volta mas o mundo do home office não e aí eu acho que o LiberHash ele tem esse essa ajuda pra pessoa a voltar pra si e aí o que você quer fazer você pode levantar e pegar um copo de água se você quiser você pode pegar dez minutos da sua vida e passear com a cachorra se você quiser você pode parar dez minutos e ouvir uma parte de um disco ninguém vai morrer você pode fazer o que você quer e o que eu acho maravilhoso dele é que ele é muito curto é que quando a gente atrela ele a outras coisas vira uma hora vira duas horas aí realmente é muito magia mas ele é muito curto se você não estender demais a meditação eu acho que o custo dele é muito baixo pra o efeito que vem pro benefício que ele oferece e qual o benefício que eu acho que ele tem pra mim além desse de regular o horário que eu acho que é importante que eu acho que é muito mecânico não de regular o horário mas assim de fazer as coisas botar você pra fazer coisa como ele é fácil você acaba fazendo e aí você faz muita coisa mas meu ponto nem era esse meu ponto nem era esse era tipo essa libertação de você conseguir entender que você consegue fazer o que você quer esse é o ponto valioso porque simplesmente fazer tudo bem eu tô fazendo muito bom e daí pra quem quiser fazer tem que dar algum benefício fazer além de simplesmente fazer e eu acho que o benefício de fazer não sei se vou ao encontro ou me afasto do que o senhor Feliciano falou mas eu acho que eu tô combinando com a Raquel no que ela disse de que torna o dia inteiro mágico e a Lisa minha esposa fala que eu virei que eu virei muçulmano que eu faço quatro adorações todo dia toda hora eu tenho que parar e adorar o sol e fazer não sei carola por carola por hora eu tô carola pra caralho mas enfim e aí isso causa uma relação mágica com o dia com o passar do tempo que eu acho que esse é um benefício vamos dizer assim iniciático no sentido de que transforma a vida da pessoa em relação a prática espiritual dela nesse fazer porque uma coisa que eu falo muito com algumas pessoas que estudam comigo que eu converso sobre magia e a A especialmente sobre a A sobre o que eu não gosto de falar muito mas eu vou acabar falando aqui que eu falo assim muito assim o que é a A? A A é a tua vida inteira o teu trabalho o teu café da manhã a padaria que não entregou leite na hora que você pediu o teu chefe que te deu uma promoção quando você não tava esperando o teu colega que jogou no teu pé o carro que bateu no seu carro ontem de noite tudo é A inclusive a parte mágica até os rituais são A A mas a gente como costuma pensar muito em A A ou enfim falando A A porque é minha experiência pessoal mas eu acho que isso é válido pra qualquer ordem qualquer ordem iniciática qualquer tipo de trabalho espiritual e tal é a sua vida inteira não é só a hora que você tá no terreiro ou não é só a hora que você tá na igreja ou não é só a hora que você tá no centro ou não é só a hora que você tá fazendo Liberesh é inclusive o que você tá fazendo enquanto não tá fazendo isso eu acho que o Liberesh traz te lembra disso te lembra disso te coloca nesse estado de relação com a obra com a grande obra e isso inclusive lembra que o negócio que eu até anotei aqui pra falar o Crowley no Confessions ele diz que o o Liberesh ele tem três objetivos o Confessions é a gigantesca autobiografia do Crowley em que ele fala um monte de coisa nada a ver mas no meio fala um monte de coisa legal e aí ele diz que o Liberesh tem três objetivos o primeiro que ele diz é assim lembrar ao aspirante os intervalos regulares da grande obra eu acho que tem um pouco a ver com isso que a grande obra ela tem essa continuidade no dia no tempo eu acho que esse pra mim é o maior benefício que o Liberesh traz e ele diz que esse é só o assim lembrar ao aspirante esse é o primeiro objetivo que ele dá depois ele dá mais dois que são porra mais boladões ainda que esse primeirão aí então eu gosto eu gosto dessa tem uma coisa que eu tenho uma brisa com o ASH agora eu me lembrei que essa daí eu não li em lugar nenhum entre os objetivos do ASH mas super funciona pra mim que é uma coisa meio tipo quando eu tô fazendo algumas práticas mágicas que me deixam muito meio fora de órbita o ASH ele me dá uma centrada eu falo que é que nem sabe quando a gente é adolescente e a mãe fala assim olha liga pra mim quando chegar em tal lugar só pra avisar que você chegou que tá tudo bem que não sei o que eu falo assim cara se eu conseguir me lembrar que horas são pra que direção que eu tenho que virar qual sinal que eu tenho que fazer qual a forma a Deus que eu tenho que assumir falar o texto cara pode não estar 100% sã mas tô 50% pelo menos então assim eu acho que o ASH pra mim de alguma forma garante a minha sanidade sabe assim eu pelo menos aquele cheque uma vez meu irmão caiu de morto e aí o médico do pronto-socorro falou assim olha eu vou liberar ele pra ir pra casa mas só se você me prometer um negócio que você de vez em quando vai perguntar pra ele assim qual o seu nome que dia é hoje onde você tá pra ver se ele tá orientado falei cara o ASH pra mim é isso ah perfeito muito bom adorei espero que o seu irmão esteja bem mas adorei o exemplo é pra fazer se tá orientado é tipo total uma é porque uma âncora não é um bom nome porque ele não ancora ele não prende sei lá se pode de aterramento mas é uma bússola uma bússola pronto é é uma bússola mas continuando essas histórias os efeitos que eu vi na minha vida eu sou uma pessoa que gosta de de adoração eu gosto de de poema recitar poema e desse trabalho assim meio que do tipo de assunção forma a Deus eu amo então o ASH ele tem um monte de coisa assim então pra pessoa que curte é muito divertido e e aí você começa a adentrar nesse universo de de símbolos de uma forma é porque lúdica enfim é uma palavra complicada mas assim de uma forma muito é prática você começa a ser você começa a ver você que você precisa imaginar você começa a ver então pra você entrar nesse universo inteiro que você vai precisar trabalhar em outros lugares porque ele traz coisas de outros rituais de símbolo e de posição de assinção forma a Deus ele vai te trazer uma um músculo que é foda a pessoa que faz o ASH e vai fazer o hexagrama hexagrama não perdão o ritual maior do pentagrama ela vai brilhar porque quando ela fizer lá o rolê ela vai chegar lá com tipo muito mais forte pra fazer não é uma prática muito comum as pessoas não fazem muito mas eu acho massa as pessoas deviam fazer mas é um ritual maior do pentagrama outra coisa além de tipo entrar nesse rolê e comer essas coisas e ter uma outra relação a relação mais corporal até eu acho que é a possibilidade de você e dos elementos também né tem essa coisa de elemento divindade eu acho que tem esse rolê de você tipo poder brincar com de ser várias entidades por exemplo teve uma época que eu brisei que eu era ancaf na consul e eu só lançou o ancaf na consul eu entendi porra eu vou fazer o hex agora só como se eu fosse ancaf na consul e isso mudou inteiramente a minha relação e tipo e como eu comecei a sentir essa adoração ritual enfim e me trouxe umas aberturas absurdas vou falar disso daqui um pouquinho pra que o pessoal que tá ouvindo e que nunca fez o hex e nunca leu o liberhash a gente vai comentar a estrutura dele pra vocês entenderem essas referências que a Raquel Zê tá falando de divindade postura a gente vai falar daqui a pouquinho a gente já vai virar o assunto acho que a gente pode até virar agora já mas só pra completar isso me fez ter uma relação o hex me fez ter uma relação muito mais próxima com o livro da lei por exemplo sim total eu comecei a comer o livro de uma outra forma completamente diferente as coisas começaram a fazer uou que mundo mágico é esse então acho que pra mim e assim uma meditação muito profunda sobre si eu falei até no outro episódio esse negócio com a Kéfera foi foda o negócio com a Kéfera foi foda você vai ter umas experiências não é igual uma viagem astral mas você tem coisas você ouve coisas você vê coisas bem perto eu acho essa é a minha lista de coisas de grandes efeitos eu vou ler os dois outros efeitos que o Crowley diz que são efeitos objetivos do Liber Hash que o Crowley elenca como objetivos do Liber Hash no Confessions ele elenca que são os três objetivos lembrar ao aspirante os intervalos regulares da grande obra fica o exercício para o ouvinte o que significa esse negócio de grande obra levar o aspirante a uma relação pessoal consciente com o centro do nosso sistema e essa frase eu acho interessante porque quando eu li ela pela primeira vez eu pensei assim nosso sistema ele está falando de AA sistema místico e mágico da AA e passei batido pelo texto e fui embora parece que ela propositalmente ambígua relendo o texto do Cornelius não esse que você citou Cissa mas o que tem no I6 volume 1 que é um ensaio curto sobre o Liber Hash ele fala assim que sistema é esse aí ele fala coisa óbvia que porra óbvio é o sistema solar o Cornelius ele oferece a possibilidade de interpretação do que o Cornelius está dizendo de que a relação com o centro do sistema é com o centro do sistema solar com o Sol que nasce e que não morre e permanece etc e aí ele vai fazer um link com o passando do velho ao noveão e que enfim com a relação toda do Sol enquanto não o Sol astro do sistema solar mas enquanto nós enquanto Sol então a relação o segundo objetivo do Liber Hash seria essa relação pessoal consciente com nós mesmos com nós mesmos enquanto centro do sistema seria uma possibilidade e a terceiro objetivo que o Crowley elenca seria para o estudante avançado eu acho que ele coloca as coisas aqui em ordem crescente de objetivos tipo assim para o aspirante iniciante lembrar que a grande obra está o tempo todo rolando para o aspirante também lembrar a relação dele com o centro do nosso sistema solar enfim de nós mesmos enquanto estrelas e para o estudante avançado realizar contato mágico de fato com a energia espiritual do Sol e atrair a força real dele aí fica já uma brisa especial aí e aqui eu acho que o Cornelius brisou em cima disso aí entendeu mas peraí como que eu vou extrair energia drenar energia direto do Sol aí que vem essa brisa da Kundalini do Muladara das paradas assim eu acho que é por aí é isso que ele comenta na segunda epístola né então você aí que está ouvindo o programa vai lá joga no Google Translator para ouvir lá para ler lá a segunda epístola do Cornelius sobre esse rolê doido de Kundalini e do Sol aí mas tem uma outra coisa dessa parada da gente como centro do sistema eu também fiquei pensando assim é tipo a gente tem uma coisa que a gente sabe mas que é muito pouco consciente no dia a dia de que tudo que a gente vê é projeção nossa a gente vê o mundo pelas lentes do nosso psiquismo daquilo que a gente sabe das nossas experiências passadas de quem a gente é e a gente falando assim isso é óbvio mas a gente não se dá conta disso o tempo todo né aí eu me lembrei de uma palestra de um cara que estava falando da Philly Sackler onde ela fala que assim ele fala que uma das primeiras coisas que ela pedia pros instruídos era pra anotarem as suas projeções que é isso né o que você vê no outro é você projetado né então quando eu vejo ele falar que a gente pra gente tomar consciência de que a gente é o centro do sistema também tem isso né tomar consciência do quanto que você vê no mundo fala sobre você né e não sobre o outro né é e também essa palavra sistema ela é interessante né porque tudo bem o centro do sistema né aí eu sou o centro do sistema né eu sou o sol mas eu não tô sozinho né eu acho que também isso é uma questão interessante que pode levar à reflexão também né quer dizer o mais que você possa ter uma visão muito magnânima do sol enquanto centro e as coisas todas orbitando ao redor né se você deixar de lado essa metáfora da órbita mas pensar no sistema enquanto relação de elementos é que você pode até ser o centro do sistema né mas porque você é o ponto de vista com o qual esses elementos estão se relacionando e não porque esses elementos estão orbitando ao redor da sua gravidade que você é muito maravilhoso e que todo mundo né tipo tem que girar ao seu redor não é isso né tipo assim você é o centro do sistema porque nós somos o ponto de vista da qual estamos observando o mundo né e as outras coisas estão em relação a nós e observar essa relação das coisas que passam pela nossa mente pelo nosso olhar pelo nosso psiquismo pelas nossas percepções também é uma forma de se relacionar com o sistema né e não com a gente isolado é neutro e no vácuo a parte de tudo né a gente é parte de um sistema eu acho que isso é uma reflexão que é importante também de ser de repente colocada nesse rolê do hash pra você se lembrar pelo menos quatro vezes por dia só só quatro vezes por dia 24 horas do dia quatro vezes só mole mole pra nós muito bom muito bom vamos falar então depois de uma hora de papo uma hora e cacetada vamos falar como é que faz o Libre Hash vamos ler esse texto vamos tentar demulhar o texto aqui razoavelmente acho que tem algumas questões que eu acho que são mais críticas do que outras e aí a gente vai tentando analisar ele em parte quem é aquela galera toda é tem uma galera vou pegar uma deixa eu ver se eu pego aqui deixa eu pegar ele em inglês aqui porque cara uma coisa que eu não me conformo com o Libre Hash são as traduções dele cara eu não gosto nenhuma embora eu faça em português a versão que eu traduzi que eu também não acho boa pô eu faço em inglês mas não é coisa de não quero ser pedante não mas é porque eu também eu sei lá eu tenho uma parada com o Kroler era poeta né então ele tem a parada do ritmo e da sonoridade das palavras isso então pô é fogo às vezes você pega uma tradução que não é que o tradutor seja ruim mas é difícil fazer isso transpor isso pra outra língua né ó eu sou toda cagada em inglês a missa da fênix e a adoração que a gente vai falar a adoração da Estela a paráfra da Estela eu faço em inglês mas o Libre Hash mesmo faço em português porque foi como eu vou catar pra mostrar pra vocês um negocinho que eu fiz lá no passado remoto eu fiz um cartãozinho eu fiz um cartãozinho com o Libre Hash que eu andava com ele na carteira pra poder fazer ao longo do dia no trabalho e aí eu faço essa versão que eu traduzi lá no passado há 20 anos atrás sei lá quanto mas vou procurar aqui depois fala aí Raquelzinha desculpa não eu ia dizer que eu sou a pessoa que tem o inglês cagado quer dizer eu consigo ler e tal mas se botar pra pra falar é uma bosta é tipo tudo cagado só que eu fui pegar pra ver em inglês como é que era não sei o que pra ver isso sobre métrica sobre ritmo não sei o que e aí até fiquei ouvindo outras pessoas declamando pra entender como é que era a pronúncia e tal e existe eu não sei como mas existe um efeito diferente eu não sei se é o efeito de ser uma outra língua que não é a sua e aí claro um poeta fez um poema e esse poema é tipo ler deve ser ler Shakespeare em inglês é tipo deve ser muito mais gostoso nunca li por exemplo mas deve ser porque porra você se você pensar tem uma ancestralidade naquela coisa você tá lendo a palavra que o cara escreveu de verdade pra além disso eu acho que o Crowley ele era muito magão e ele era magão de palavra ele era poeta se identificava como poeta ele era um poeta tem feitiço ali feitiço que diga assim tem uma magia ali e aí tem um efeito diferente cara eu não sei explicar meu inglês é de bosta mas ainda macarrônico eu me emociono muito mais assim a última parte que é essa parte de que tipo I adore de eu comecei a cantar essa parte I adore de in the song e dá um efeito muito louco assim você fica uou em português é legal mesmo não dá o mesmo efeito você aí que tá escutando e que é que nem eu tipo muito mal dos inglês e que não fala as coisas direito tenta véi vai saindo é até bom que dá uma requentada no negócio meu inglês melhorou muito depois que eu comecei a virar magista mas mesmo quem não fala inglês né você tem aquela parada assim pô ha ku ka e é um rito solar né tem que ser um negócio potente pode ser um negócio assim dá pra sacar aqui uma parada assim né mas então amiga são sóis diferentes eu tenho tipo uma relação completamente diferente com cada sol o sol do meio dia é tipo o sol de manhãzinha é tipo o sol que tá caindo ele tem vamos falar desses sóis aí eu acho que são diferentes o sol do meio dia é tipo rasgando mesmo é tipo vou ler o texto aqui vou fazer uma tradução freestyle aqui conforme vou puxando ele daqui e a gente vai tentando ler ele ponto a ponto o texto o Liber Hash ele foi escrito uma coisa interessante sobre o Liber Hash ele foi escrito em 1911 e ele foi escrito numa levada com uma cacetada de outros textos o Grawler anota no Confessions que ele escreveu esse texto no verão de 1911 e veio com um monte de outros textos que ele escreveu nesse verão inclusive alguns textos de classe A como o Liber Magi o Liber Porta Lúces o Liber Chet e o Libertizade esses quatro livros de classe A ele escreveu nessa mesma época ele escreveu também outros livros de prática como o Liber Nu o Liber Had que são livros de meditação o Libre Ru que é uma prática mais expandida do Pranayama das práticas de respira central entre outros textos e aí o Liber Hash está no meio desse texto desse monte de texto que nasce ali em 1911 e aí ele é um texto de duas páginas ou uma página só para quem nunca viu vai estar linkado no post por favor acessem aí o texto para poder ver ele direitinho e aí ele começa assim estas são as adorações a serem executadas pelos aspirantes da AA primeiro ponto que ele saúde o sol ao nascer de frente para o leste dando o sinal de seu grau e que ele diga em voz alta aí vem a adoração e antes de eu falar adoração a primeira treta que eu gostaria de trazer aqui perguntar para vocês qual é o sinal do grau está escrito aqui dando o sinal de seu grau given the sign of his grade o aspirante o sinal do grau do aspirante supõe-se que eu tenho que sinal é esse essa resposta tem várias essa pergunta tem várias respostas que sinal que você faz Cis eu faço o sinal que os sinais que eu aprendi lá no texto do Alan Williams lá no Radinu né é e aí eu faço Osiris Slay que eu acho que é com braços abertos é isso não com braços abertos Osiris Slay Osiris Assassinato Osiris Slay para Ra né faço o sinal do fogo que é o triângulo na testa para Arrathor o de Shu para Toon e aquele é Shu né com os braços segurando é o pessoal que está ouvindo não está vendo mas eu estou fazendo aqui na câmera para o Flávio ver e o da água que é o triângulo para baixo eu esqueci o nome né para Kefra faço esses quatro eu não faço os quatro sinais de Lux para Arrathor não porque eu acho que é esquisito vou fazer quatro para uma divindade e um para cada uma das outras eu tenho toque quase não posso fazer isso esse é uma cesta assim esse é uma daquelas pegadinhas que a gente sempre fala assim não mas tudo da A está publicado é só pegar os textos e fazer e tal e de fato está se você for ler tudo você vai eventualmente encontrar um texto que tem os graus na verdade isso está escrito no Liberó que é um texto inicial mas você tem que encaixar os textos os textos não são hipertextos os textos da A esses rituais não tem link que você clica assim é sinal do grau você clica nele e vai lá para o sinal do grau você pega o Liberaba está na mão da pessoa e fala assim a resposta está aqui é só procurar é procura ali para fazer bilhões de páginas você faz quais os sinais Raquelzinha que você faz? eu faço Isis Após Isis porque eu nunca é porque eu sou eu fiz sozinha e eu nunca pedi tipo ei galera vem daqui aí eu fiz sabe uma coisa foda-se vou fazer o que eu tenho é que nem é dito mais para frente aqui fazer as adorações que o superior ensinou é porra e quem não tem superior brother tipo assim eu estou sozinha na vida peguei o texto aqui na internet quero fazer essa porra ninguém vai me ensinar hoje a gente vai ensinar se você está ouvindo esse programa onde você vai saber tudo o que tem que fazer yes até pode me ensinar se eu estou fazendo errado a resposta fácil para essa pergunta dos sinais do grau quem tem o liberaba ou quem for procurar na internet o liberaba para ler vai encontrar lá os sinais dos graus da ar então a ar tem uma caralhada de grau lá vai subindo os graus lá e os graus de baixo assim os quatro primeiros graus eles tem quatro sinais e os quatro primeiros graus da ar são associados aos quatro elementos então você tem o neófito associado à terra o zelator associado ao ar o prático a água o filósofo ao fogo e aí cada um tem um sinal do grau então a primeira forma de você ler isso aqui é se você está na ar de neófito para cima você faz o sinal do seu grau então se você é porque tem isso também probacionista não tem o sinal do grau e aí pois é estou começando a resposta de já para frente se você está na ar e se você não é mais probacionista você já é neófito provavelmente você não precisa ouvir essa resposta porque se você já não é mais probacionista você já passou dessa fase então se você já é neófito zelator práticos ou filósofos você faz o sinal do seu grau qualquer grau óticas do povo enfim e aí você faz o sinal do seu grau que é o sinal do grau então o sinal de zelator o sinal de neófito é o sinal de terra que é o sinal de sete lutando o sinal de zelator é o sinal do ar que é o sinal de chu e tem o sinal de auramote e o sinal de ah, esqueci o nome a auramote que é o de kefra né auramote e você faz o de tom ash knight que é o de fogo que é o triângulo zina-teste então cada sinal cada grau tem um sinal que é uma forma deus de uma divindade egípcia isso já é uma questão mas a grande maior parte do mundo não é de neófitos pra cima a grande maior parte do mundo é de galera que tá na internet lendo o texto na internet ou que na melhor das hipóteses encontrou um neófito na sua vida e aí tá tentando ser probacionista e atravessar esse salseiro doido que é o estágio probatório o grau zero qual o neófito o probacionista faz? essa pergunta nunca ninguém me respondeu adequadamente senhor Feliciano você como uma experiente pessoa superior pra mim eu já ouvi assim de vários lugares que faz o sinal da entrante que é o sinal zero zero é o macetão eu queria puxar uma coisa aqui que é na ausência que me contou essa história sem nem se poder falar o nome dela mas enfim é uma pessoa que eu conheço então uma certa neófita da justamente ela gostava muito do hash e aí fazia o hash enquanto probacionista usando o sinal da entrante e aí no momento que ela passou a neófita e continuou fazendo o hash ela disse que sentia uma diferença significativa na experiência ao fazer o sinal de neófita e que isso impactava muito ela porque ela achava que enquanto ela tava como probacionista tava de boa ela fazia o hash ela gostava do hash e aí agora a neófita ela sente que isso a vincula enquanto terra para com o sol e ela sente tipo um peso da terra os problemas da terra as questões da terra adoro esse gelado gente que massa aí posso fazer um parêntese inclusive que eu lembrei porque tem a ver com isso que você falou estou eu no tarot de tote e aí tem lá o as de discos até aquela carta que a gente já brisou muito no facebook o Flávio Watson e aí o Crawler escreve assim só quem fez o hash há muitos anos vai entender a identidade entre sol e terra caraca isso está numa thread do twitter que eu fiz ano passado quem quiser procura lá uma polêmica um polêmico fio que eu fiz sobre tarot de to e cu só procurar Flávio Watson tarot e cu você vai no twitter que você vai achar a minha longa reflexão mas vale a pena recomendo está falando cu agora não está falando carru que é isso não é carru é cu é anos o mesmo você está falando de cubo assim estou falando de esfíncter anal eu vou tentar resumir a brisa aqui eu não sei se vale a pena resumir essa brisa aqui mas para quem olhar o tarot de to o as de discos isso foi uma brisa que eu nunca vi ninguém falar e eu estava discutindo isso com a Ju Rey e o Octa uma discussão um papo que a gente estava tendo sobre o tarot a gente estava falando sobre o as de discos eu falei cara olha só o as de discos pega o as de discos você que está aí ouvindo esse programa vai lá na internet escreve as de discos tarot de to e olha se aquele disco no centro da carta não parece um esfíncter anal vulgo cu para mim parece e aí eu fiz uma longa digressão no twitter e eu postei ela recentemente no facebook dentro de uma thread na telema brasil que está perdida vocês não vão encontrar vai ser mais fácil achar no twitter e eu vou tentar linkar aqui no post em que eu faço justamente essa digressão sobre o as de discos ser a primeira carta dos arcanos menores porque ela abre os arcanos menores começa o primeiro snipe que é o naipe de pantaclos o naipe de discos mas que o as ela é uma carta que está localizada em Keter ela está localizada na coroa da árvore da vida então ela é ao mesmo tempo o início da criação ou o fim da criação se você observar a descida cabalística de Keter a Malkuth ela é o princípio e o fim da criação e ela é ao mesmo tempo Malkuth e Keter então ela conecta o início e o fim ao mesmo tempo e o Crowley no book of Toth ele faz essa discussão sobre como ele propõe uma nova leitura do tetragrammaton em que você tem o último rei o rei final se conectando com o iode e sendo girando sendo uma imagem girante da fórmula de tetragrammaton e por isso que está vinculado com o Heche por quê? porque você vai começar a perceber a natureza o universo como esse ciclo como esse ciclo infinito incessante esse disco girante que é ao mesmo tempo o Sol e que é ao mesmo tempo o Terra porque ele não para porque quando você a gente pensava o tetragrammaton na perspectiva vamos dizer assim velho e eônica você tinha Deus no topo iode e a criação no fundo e acabou o que o Crowley está propondo é que no fundo da criação não acabou você vai ter um novo iode uma nova criação e tudo vai ficar girando 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 como o Sol está girando girando ao redor do planeta Terra e a gente enquanto o Sol está girando girando ao redor do mundo enfim brisei loucamente aqui desculpa mas é uma brisa muito maneira se você ler cara ele falando assim que no Novo Eon não tem mais isso de terra passiva estática tudo gira tudo está em movimento entendeu recomendo a galera ir lá quem tem o Book of Toph quem lê bem inglês vai lá ler sobre o Wise de discos que vai para saber essa imagem e tem a questão do Muladara Chakra que também está dentro da figura que é acento da Kundalini mas também é excreção quer dizer ele é o acento da iluminação mas ele também é o órgão excretor então tem e aí eu enfim naquela traslada eu ainda puxo batalha e vou falar de Anos Solar enfim fico sublizando loucamente mas para fins de podcast você está ligado que o Grant tem uma pira de que na verdade quando está escrito Secret no livro da lei ele quer dizer Secret de escorrer dos calas cara eu assisti ontem eu assisti ontem uma palestra da Georgia Von Hattel sobre coprofagia e telema brother caraca no mais segredo é secretar alguma coisa em que ela fala que o shit que o xin-tav de lastal é shit e aí brother eu nem sei se eu vou deixar isso no programa galera ainda bem acho que não tem mais ninguém ouvido aqui está escatológico isso aqui mas está tudo bem gente vamos voltar para o Liberesh mas olha eu acho que faz parte a gente começar tipo normalizar as coisas todo mundo caga é super importante faz parte da coisa da vida enfim mas sobre esse negócio sobre a terra que anda gente é só a gente olhar se for muito literal a terra se move a terra tipo abalos sísmicos e não sei o que terra não é estável é dá para ser até literal com isso e vários tipos de terra enfim eu fico brisando muito terra porque eu sou muito agarrada em terra mas assim vários tipos de terra terra deserto terra manga terra tanta coisa mas entrando aí no que vocês estavam falando eu nem sei como é que a gente foi parar em tanta terra assim porque a gente nem chegou nos sinais mas sobre os sinais vocês não acham que foi como eu comecei tipo eu não sabia de porra nenhuma eu pensei que era assim e eu acho que até hoje funciona porque a pessoa não pode usar os sinais do ritual maior do pentagrama e seguir em frente um ritual para cada para cada rolê um ritual não um símbolo para cada rolê faz fogo para fogo faz água para água faz o chul segurando vai não sei o que e vai é como eu geralmente oriento eu porque foi como porque foi como eu aprendi porque foi como eu aprendi é o que eu geralmente falo para a pessoa fazer é se você está para o leste e o elemento do leste é o ar faz o sinal de chul que é o sinal que você aprende do ritual maior do pentagrama sim na verdade os sinais dos elementos do ritual maior do pentagrama são os sinais dos graus da ar dos graus elementais da ar então são os sinais dos graus são os que estão no liberó isso são os que estão no liberó marcando como sinais dos elementos do ritual maior do pentagrama então é chul segurando o céu para o ar sete lutando para a terra é aura morta para a água e a outra deusa que tem um homem complicado que eu nunca sei para fogo acho que é racão o triângulo na testa para fogo o triângulo para baixo no peito para a água os braços levantando segurando o céu fazendo o que é o para ar e o braço levantado que é sete para a terra eu indico esse você é aprobacionista você não tem grau nenhum então faz tudo faz tudo outra possibilidade só para dar uma outra possibilidade para a gente tentar marcar os graus aqui no momento de menos brisa marcar as possibilidades de grau então uma possibilidade de grau são os quatro graus os quatro sinais conforme o elemento para onde você está para frente então leste é ar sul é fogo oeste é água norte é terra bota os sinais dos graus conforme eles estão no ritual maior do pentagrama é uma possibilidade é a resposta certa não sei outra possibilidade como o senhor Feliciano falou faz sinal de entrante para os quatro cantos é o sinal de provacionista o sinal de entrante seguido do sinal de silêncio são os sinais do grau zero igual a zero então é outra possibilidade extremamente válida e muito boa e está show não tem problema nenhum outra possibilidade que eu vi mais recentemente são os sinais de lux e aí você faz aos poucos porque são quatro sinais de lux osíris assassinado é luto de ísis é osíris ressuscitado e foi faltando um é o sinal de apófise tífon que é isso que eu faço assim eu acho mal gostosinho não é do meu grau não mas é show os sinais de lux teoricamente falam de são sinais de adeptos minor porém fica uma doideira doida aí de que há uma certa característica gêmea do grau de adeptos minor com o grau de probacionista então fica também a possibilidade de fazer os sinais de lux ah e aí qual sinal vai pra qual pois é o sinal de lux não tem supostamente elemento vinculado não tem signo sinal cardial vinculado aí você vai fazer os quatro em cada estação? então eu acho trabalhoso fazer quatro sinais pra cada estação o Cornelius propõe fazer um sinal em cada estação então ele propõe fazer o sinal de Osíris assassinado de manhã propõe fazer o sinal de luto de Ísis meio dia o sinal de Osíris ressuscitado ao pôr do sol e o sinal de Aquaphos e Tífon à noite porque é quando o sol tá entre aspas derrotado né no inferno enfim o sol tá na noite do sol né tá meia noite então você faz o sinal de sete mas aí esse caso repete o de o de Osíris ressuscitado na segunda invocação porque na segunda invocação tem o sinal de Osíris ressuscitado né então aí a gente vai chegar lá a gente vai repetir eventualmente a gente vai chegar lá três possibilidades de sinal do grau pra quem não sabe o que sinal fazer os sinais do grau conforme estão no ritual maior do pedagama o sinal de entrante ou os sinais de lux e só uma coisa há quem diga também que tem diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul porra esse cara essa brisa eu também foi mal não quero lançar a pestilência aqui não mas já lançando né a gente ia ter discutido isso antes peraí vamos segurar isso aí fala aí fala aí mas o que eu achei a dica a melhor dica foi essa do senhor Feliciano fácil sinal do entrante depois do silêncio gostoso fácil eficiente simples simples se você tá aí assim é simples muito bom bom demais porque eu acho que resolve se você tá aí no início resolve muito eu queria ter tido essa ideia porque eu fui logo fazendo como eu já tinha feito o RMP eu já fui fazendo os quatro sinais eu também fiz assim logo lá atrás eu aprendi assim lá atrás só fui ver esse negócio de entrar é bom também mas eu acho que pro simples até pra você entrar é bom demais é simples é bom funcional show eu vou segurar a provocação da Cissa com relação a Hemisfério Norte Sul pro final vamos tentar continuar lendo o texto aqui pra gente tentar pelo menos ler o ritual inteiro porque quando chegar na parte da adoração fudeu já vai ser mais meia hora de programa pra discutir então depois que você deu o sinal do grau ele diria assim diga em voz alta vou fazer uma tradução freestyle aqui não considere essa tradução correta ou maravilhosa é uma tradução livre do texto aqui que eu tô lendo em vez saúdo a ti que és rá em teu levante a ti que és rá em tua força que viajas pelos céus em sua barca ao levantar do sol Bahut permanece de pé em seu esplendor na proa Rahor habita o leme eu saúdo a você ou eu te saúdo desde as moradas da noite então esse é o texto que é dito na saudação então você faz o sinal e faz a saudação a rá que está em seu rising em seu elevar-se em seu levantar-se e em sua força e que viaja nos céus em sua barca em sua barca ao levantar-se do sol ou seja você está no nascendo o sol o sol está se levantando você está saudando o sol enquanto rá e aí depois que você faz essa saudação a rá você lembra ou é lembrado ou diz que Tarut permanece em seu esplendor na proa e que rá-ró habita o leme e que você está saudando o rá desde as moradas da noite e eu acho que é aí que o macete do disco do as de discos acontece porque você está ao nascer do sol dizendo eu saúdo você desde quando qual foi a última vez que eu te saldei nas moradas da noite se você começou a fazer o ritual hoje isso não faz sentido mas se você está fazendo o ritual desde ontem isso já faz sentido porque você saudou ele meia noite que é o final do texto aqui enfim quem quer comentar esse primeiro pedaço aqui quem é rá acho que a gente não vai conseguir entrar muito nisso porque para discutir que são essas divindades todas mas como a César falou no programa lá atrás você tem aqui com divindade rá tahut e rá-ró só nesse trechinho aqui você tem três divindades aparecendo aqui fora a que você fez dependendo do grau do sinal que você fez lá atrás quem quer falar um pouquinho sobre esse pedaço aqui vou jogar para os universitários isso aí é muito avançado para mim esse professor Feliciano isso o Feliciano é largado na mão aqui todo mundo eu só ia comentar a gente estava falando mais tarde que é tanto Deus e a história que fica repetindo todo dia é um dia diferente mas são os mesmos personagens e aí é o sitcom de que é rá e só a barca aí vai o rolê a galera vai na barca do rá bate um papo levanta deita e aí vai vivendo a vida acompanhando o rá com a barquinha dele não mas eu acho que a barca mesmo ele está rude é verdade quem segura a onda da barca é tá rude e aí tá rude e aí encontrou rá tá rude e aí vai indo é eu acho assim uma coisa que a gente pode falar meio que sem entrar num rolê hipotológico muito doido aqui tipo assim vamos lá que figuras são essas que estão aparecendo aqui você primeiro tem rá acho que rá todo mundo conhece todo mundo não é uma divindade exatamente obscura é o Deus Sol egípcio por excelência todo mundo já deve ter ouvido falar de rá aparece em filme aparece em desanimado aparece em seriado não tem muito mistério com relação a rá só que um primeiro problema que acontece assim é que geralmente rá é associado ao Sol a pino o Sol de meio dia e tudo mais e ele é colocado no nascente por quê? porque sim eu não sei se tem uma explicação porque o Crowley tinha que botar os deuses distribuídos alguns tinham uma justificativa boa outros não tinham uma justificativa tão boa e aí quem sobrou ele colocou onde tinha isso me buga porque o próprio Crowley ele tem um outro texto que ele também usa esse mesmo outro ritual que ele usa essa mesma passagem do livro da lei que a gente vai mostrar falar depois na segunda invocação que é no negócio da ritual da passagem do Tuat mas já tá nesse aí tá longe esse é o ritual de Zelata ele se eu não me engano eu conheço pouco esse ritual mas se eu não me engano as atribuições são diferentes Kefra do Noel acho que é o Kefra do Amanhecer Rator é do Eduar Rator é do Entardecer muda tudo o Libra 120 que é essa passagem do Tuat ele é o ritual de passagem de grau para Zelato também conhecido como Liber Cadavéres Liber Cadavéres exatamente ele é a passagem do neófito para Zelato e esse é um ritual super complicado assim como Piramidos que é o ritual de passagem de probacionista para o neófito porque é um ritual pouco registrado que tem uma origem um pouco confusa a gente em geral tem acesso a uma digitação da Timografada com algumas conexões enfim mas então a gente depende muito de um estudo pessoal e de um debate de leitura de notas de uma pesquisa meio intensa para poder desvendar esse ritual vamos comentar pelo menos o debate de que se no Cadavéres é para você usar um barco de verdade ou um barco simbólico porra acho que isso aí é fudeu acho que nem cabe essa discussão porque tem um barco de Jade que tu entra no barco e o barco atravessa o tempo e o barco brota fazer esse ritual a Vera não sei se é possível ou não mas enfim essa é outra discussão a gente um dia faz um debate um programa sobre os rituais de iniciação da A mas tem a ver mas tem a ver porque essa enrolia de barco que porra de barco é esse que aparece no meio do ritual mitologia egípcia 101 que a gente um dia pode ser corrigido por algum egiptólogo mais foda que venha corrigir a gente mas a imagem de Ra atravessa o céu em uma barca o curso solar ele é metaforizado no Egito por uma barca solar que vai atravessando atravessa de leste a oeste e se põe e aí ele entra eventualmente no Tuat que é o mundo noturno o mundo dos mortos o mundo da passagem noturna do Sol em que então é sobre o que o Cadavéres fala sobre essa passagem noturna da barca solar mas isso aqui não é o Cadavéres isso aqui é o Liber Hesh então essa barca que é falada na segunda parte é essa barca do Sol que é o Sol navegando o céu basicamente é isso Itarútil é Tote o Deus da sabedoria o Deus da escrita e tal ele está na proa ou seja ele está à frente do barco como que guiando o barco orientando o barco e Rahor está no leme e eu acho que ele diz que Rahor está no leme porque Rahor é o senhor do Eon para os Telemites Rahor ele é o Deus que governa o Eon de Horus Rahor é um nome de Horus então Rahor está no leme o leme é essa peça do barco que guia o barco então Rahor está no leme guiando o barco e Itarútil está na frente do leme está na frente do barco está na proa do barco dando o destino orientando o barco tem que ir então são imagens possíveis não sei se alguma pessoa vai querer discordar de mim aqui ou apresentar outra interpretação possível para essa passagem não é isso é isso beleza então o resto do Biber é basicamente o mesmo texto só muda a divindade então eu vou ler por alto o resto só para a gente passar para as divindades aqui então ao meio dia ele vai saudar o sol de frente para o sul que é o campo do fogo para quem está no ritual já com ritual menor do pentagrama são os rituais os elementos dos cantos pontes cardiais dando o sinal de seu grau ele diz em voz alta eu te saúdo a ti que é a ratória em teu triunfo a ti que é a ratória em tua beleza que viaja pelos céus em tua barca no meio do curso do sol então aqui mudou a divindade virou a ratória e aí depois vem ao pôr do sol dando o sinal de seu grau de frente para o oeste ele diz em voz alta ele e o aspirante que é a pessoa que está fazendo o corpo do alto eu saúdo a ti que é tu em teu poente a ti que é tu em tua alegria e viajas pelos céus em tua barca ao descer do sol Tahut permanece em seu esplendor na proa Rahor permanece no leme eu te saúdo desde as moradas do dia outro saúda desde as moradas da manhã e a última saudação é por fim a meia noite ele saúda o sol de frente para o norte dando o sinal de seu grau dizendo em voz alta eu saúdo a ti que é se quefra em teu esconder a ti que é se quefra em teu silêncio que viajas pelos céus em tua barca ao meia noite do sol Tahut permanece em seu esplendor na proa Rahor permanece no leme eu te saúdo desde as moradas do evening que é uma palavra ruim de traduzir que poderia ser do anoitecer porque não é noite o evening é esse momento do anoitecendo então ele você saúda desde o anoitecer e aí no dia seguinte às seis da manhã você vai saudar desde as moradas da noite e aí a roda gira em uma sequência de saudações solares que não tem fim você está sempre saudando desde a morada anterior então de manhã você saúda desde a noite ao meio dia você saúda desde a manhã ao etardecer você saúda desde o dia e à noite você saúda desde o entardecer e à noite você saúda e aí vai indo e aí vai indo que não é um ritual que tem tipo um ritual clássico tu faz lá o banimento faz o ritual termina com o banimento o resto não tem nada disso né eu entendo que vocês falam que ah não é bem um ritual é mais uma adoração porque até a última frase do resto é permaneça comigo ou algo assim né permaneça comigo é o awkward né ou seja não tem licença para partir né exatamente pois é ele não acaba não mas eu acho que é isso esse ritual ele não termina ele vai falar adoração agora né antes de passar para a adoração eu não quero nem apresentar um debate porque eu acho que é difícil de debater mas eu queria ressaltar aqui que são quatro divindades nos quatro pontos cardiais então Ra no leste no elemento ar Arrator ao sul no elemento fogo Tun no oeste no elemento água e Kefra ao norte no elemento terra alguns dessas divindades a gente conhece mais ou menos né vale a pesquisa vale buscar quem são essas divindades elas são todas divindades solares a mais marcante talvez para mim além de Ra Kefra que é o escaravelho e Kefra o símbolo dele enquanto divindade do A Meia Noite é muito interessante porque Kefra ele é o escaravelho porque o escaravelho no deserto ele enrola uma bola de merda e aí a gente volta novamente ao assunto que a gente falou lá atrás não conseguimos nos livrar e aí é o símbolo né acaba sendo esse escaravelho empurrando essa bolota onde ele vai colocar o seu ovo e de onde vai nascer um novo escaravelho dali enquanto um símbolo solar de empurrar o sol no poente empurrar o sol na fase noturna dele e aí o escaravelho ele vai nascer dessa bola de estrume ele vai nascer dali de dentro um novo escaravelho vai nascer dali de dentro então isso tudo dá uma série de brisas muito doidas pra você pensar sobre as imagens que o ritual provoca eu acho essa de Kefra pontualmente muito interessante acho que esses dias apareceu no twitter não sei se eu retweetei ou se eu favoritei vou procurar essa imagem de alguém mostrando o besouro rolando a bola de estrume e da bola abrindo e saindo do outro besouro de dentro então é muito forte essa imagem é uma imagem que está muito afastada pra gente que não somos egípcios como a gente costuma dizer né Max nós não somos egípcios não somos uns doidões brisando aqui mas quando a gente resgata essas imagens elas são muito fortes elas são muito poderosas de imagem e tal sim inclusive eu já vi uma galera quero não sei aonde tinha alguma thread assim sobre o rest e a galera falando assim olha mas quando você for assumir a forma de Deus você imagina o besouro não imagina aquele cara com cabeça de besouro não porque dá ruim dá ruim não sei se dá ruim não e qual dá ruim não sei eu ouvi isso maravilhoso não sei se dá ruim não dá ruim não dá ruim mas ó eu vou só deixar um ponto aqui que é a gente tem um episódio de egiptologia é assim que se fala Flavinha que é um dos que eu mais gosto eu também amo muito e eu acho que vale super a pena dar uma ouvida lá porque vai fazer um sentido aqui que é assim entender que a gente está falando de várias faces de divindades diferentes que são sobre o sol e ela fala sobre isso no programa que o sol tinha várias divindades não era uma só mas assim ainda era um é uma coisa meio doida né assim eu acho bem complicado é porque as divindades também mudavam conforme a cidade então Rá é o sol de Heliópolis que já é um nome grego para a cidade mas enfim só para dizer que no final a gente está falando todas essas divindades são alguma manifestação do sol ou alguma alguma coisa alguma divindade que fala sobre isso então a gente está tipo fazendo um passeio sobre quatro divindades solares é uma coisa que a gente ainda não pontuou aqui eu acho que era legal dizer assim e vá lá naquele outro programa porque ela fala sobre isso é bem fono inclusive uma coisa que vale marcar ela como egiptóloga ela já falou peraí que divindades são essas porque ela já estranhou o nome porque Tun não existe Deus Tun é Aten não existe Arrathor é Rathor não existe Kefra é Kepri né então esses nomes provavelmente a gente está trazendo com a gente hoje nesses textos são nomes que foram utilizados provavelmente na egiptologia lá do início do século XX ou do final do século XIX e que hoje já não são nem nomes mais atuais se você for perguntar para um egiptólogo esses nomes ele não vai conseguir reconhecer ele vai ter dificuldade em reconhecer mas é Rathor Atem e Kepri são essas quatro divindades solares que vão ter adorações em momentos específicos ou manifestações específicas que se a gente pensar no cristianismo não é muito diferente de Nossa Senhora de Guadalupe Nossa Senhora de não sei de onde São José não sei do que lá são essas manifestações de divindades em locais específicos em milagres específicos em eventos específicos amigo nem precisa tipo tem gente que adora o coração de Jesus não é só Nossa Senhora Menino Jesus de Praga Menino Jesus aí o Jesus maior é porque o Menino Jesus é mais agarrado aí tem São João Batista e tem São João Menino é tipo Nossa Senhora não está na fila sozinha tipo a galera curte mas eu tenho uma pestilência para oferecer sobre isso também lá lá vence isso é o seguinte é o seguinte porque tem um texto do Prolly que eu não vou conseguir reproduzir aqui mas que ele fala mais ou menos assim que ele fala sobre usar os nomes bárbaros de educação de evocação e que o aspirante não pode cair na armadilha de atribuir um poder aquela divindade e que pra isso você lembra desse texto que era melhor que ele cantasse o tom nas montanhas geladas da Groenlândia não sei o que é e ele fala que a parada assim na hora que você é consegue atribuir a uma mentira o caráter de verdade e a hora que você consegue saber que você tá rezando pra um deus inventado mas acreditando a ter fé naquilo é que aí é que a chave da parada é que aí é que a mágica acontece eu não vou saber não sei se eu tô explicando direito mas acho que vocês conhecem o texto sabe do que eu tô falando eu acho que isso tem a ver com o nosso debate lá atrás sobre fazer na hora certa ou fazer na direção correta eu acho que tem a ver não sei se tem a ver mas acho que tem a ver tudo isso faz de conta doideira às vezes a gente perde um pouco isso de perspectiva eu acho que é disso que ele tá falando mas eu acho que tem uma outra coisa amigo que é o rolê que a gente já conversou várias vezes aqui sobre criatividade a pessoa tem a imaginação e conseguir ir nisso que é muito difícil é isso e ir nesse rolê e conseguir entrar assim agora nesse momento eu vou acreditar que isso existe e ele vai existir e aí do nada acontece tipo sei lá quem é Kefra ou se existe mesmo Kefra que depois você diz que o deus egípcio não é ele é Kefri e pô mas eu tô adorando a divindade errada claro não é isso tá focando na divindade errada quando eu estudava teatro teve um momento que eu fiquei não isso tá errado isso não é verdade eu fiquei achando tudo estranho e aí eu larguei teatro por muito tempo aí quando eu vim estudar magia e eu fiz a minha primeira sensação para o formadeus eu fiz porra é isso aí eu vou testar teatro assim sozinha em casa não sei o que mas eu entendi tudo porque eu tô fazendo de um jeito pra que aquilo vire uma verdade se eu vou ficar emulando se eu vou ficar fazendo ficar naquela posição daquele determinado deus e não sei o que o que eu vou fazer pra baixar esse deus mas em algum momento vai virar verdade e isso é poderoso porque isso quer dizer que eu consigo criar isso é incrível e a força é sua a parada é sua porque o tal do deus nem sequer existe eu sei lá não sei lá é isso aí tá eu começo a achar ó, meu ponto é só falando isso do Flavio mas assim meu ponto é que tanta gente já acreditou ou já brincou com isso que ele começa a existir na minha cabeça nessa humanidade da gente então existe assim essa é a minha assim, essa ele parece né esse colher é complicado é muito doido mas eu acho maravilhoso ele tem muitos desdobramentos doideira pro pessoal da magia do caos isso é muito auto-evidente eles tão brincando de crença o tempo todo brincando no sentido não negativo da palavra brincada mas eles tão jogando com a ideia de crença né o pessoal da magia do caos tá jogando com a ideia de crença o tempo todo né de aderir e desaderir né de crenças conforme a necessidade e eu já disse isso mais uma vez né eu acho que que Telemann o sistema que o Crowley apresenta como um sistema mágico não é o Telemann porque tem coisas diferentes mas o sistema mágico que o Crowley apresenta ele é o fundamento da magia do caos porque ele já vem falando dessa questão do uso uso e fruto das crenças ao seu bel prazer desde lá de trás ele vem falando disso o tempo todo a crença instrumental ele vem falando disso o tempo todo né e o Crowley vai falar de uma coisa que é importante que é a forma como ele enxerga a magia é essa eu tinha até separado essa passagem aqui em algum momento vou até procurar essa eu acho né porque a magia até então né pro Levi e tudo mais era essa questão de união né com o divino de reencontrar o divino o Crowley tá propondo uma coisa que é isso mas mais além disso né é se tornar Deus não é se reconectar com Deus lá em cima é ser Deus aqui embaixo e que ao mesmo tempo é aqui em cima né que também não tem embaixo em cima né tipo é tudo em cima embaixo e é Deus e é você e é toda a mesma coisa e essa ideia do falso verdadeiro também entra aí eu acho o que não é e o que é são em alguma instância da mágica né em alguma instância mágica ela se torna a mesma coisa então isso é uma ah lembrei ele tava relendo o livro das mentiras hoje de manhã e logo no início ele fala disso em algum momento lá não vou pegar agora né mas num dos primeiros capítulos do livro do livro das mentiras ele fala disso então esse ser e não ser esse falso e verdadeiro ao mesmo tempo esse Deus que não existe mas que existe no centro do sistema como ele falou lá atrás né que lembrar que né fazer o Liberes pra lembrar da relação do aspirante com o centro do seu sistema que sendo o Sol é ele mesmo né enfim muitas brisas galera muitas brisas não consigo nem terminar de falar a gente sair de vez desse maniqueísmo de existe ou não existe porra existe não existe existe ou não existe ao mesmo tempo e nenhuma das anteriores né existe não existe todas as anteriores mas vai lá Flavinho puxa essa pauta aqui estamos aqui mas enfim eu queria já estão duas horas de programa quem tá aguentando ouvir esse negócio até aqui boa sorte pra você ouvinte que tá aqui com a gente não acho que assim a única coisa a última coisa que eu queria falar sobre essa questão das divindades e eu não vou abrir debate não sei talvez talvez abra é que cada divindade é associada também a um par de verbos enfim de verbos não de conceitos né então ra você saúda ra em seu levante e em sua força você raul saúda arrator em seu triunfo e sua beleza você saúda tum em seu poente em seu descer seu setting né sua descida né e sua joy sua alegria e eu acho que aqui em tum tem uma sacada sexual de orgasmo já jogo aqui no mar eu acho que tem um perhaps aqui de uma referência de poente e gozo né esse joy aqui né e kefra em seu esconder e seu silêncio então eu acho que é interessante porque tem alguns nomes aqui que parecem que lembram conceitos cabalísticos mas não são todos né então você tem ra em sua força você facilmente vai poder lembrar por exemplo de quebora marte enfim questões marciais né da quinta sefro você vai ter arrator como triunfo beleza você talvez poderia pensar em netzak e em tiferet né enquanto né e aí se você for pensar ra e a ratosa vai fazer uma conexão que vai vir vindo de 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 reta mas depois não tem mais árvore da vida então eu fico bem na dúvida se essas conexões elas são proposentais ou não eu não sei mas eu fico um pouco brisando sobre isso sobre essa possibilidade desses pares trazerem também referências cabalísticas embora não estejam em todas elas ou se estão ocultas eu não saberia dizer se de repente o silêncio poderia ser mal eu não sei não sei porque é terra eu só queria trazer essa brisa porque é uma brisa que eu tenho não sei a resposta e eu queria jogar ela aqui na mesa pra todo mundo brisar comigo aqui e trazer comentários quem quiser e tal acho que é maneira brisa mas também não sei contribuir muito pra ela não enfim eu queria só botar isso aqui na mesa porque é uma coisa que eu fico pensando de vez em quando mas assim tem um ponto né eu acho que essas essas palavras que acompanham o nome dos deuses ajudam você a criar a entender o que você vai sentir naquele momento sim concordo tem a questão te dá o tom é te dá o tom tipo ele tá ele tá caindo mas ele tá caindo em joy né tem um tá caindo em alegria em gozo né e aí você vai sentindo como é que é porque tem uma coisa é sobre se a gente tivesse vendo o porro do sol você sentiria aquela melancolia e aquela coisa enfim mas essas palavras te ajudam a também guiar o que você vai sentir ou o que você vai projetar ali pra criar aquele efeito específico também tem essa eu vou jogar uma já que eu falei de sexo aqui assim são quatro verbos né rising elevar triunfar descer e ocultar se você for pensar no ato sexual parece haver um paralelo ah mas tem que começar se escondendo né se for nesse rolê que você tá falando do tipo mas não tem começo nem fim tá tudo rodando é mas então é meio heteronormativo assim se esconde não sei o que não nada contra é penetrativo é penetrativo nada contra mas assim tem essa coisa não necessariamente heteronormativo mas penetrativo é né mas pode ser você pode falar também sem falar necessariamente de fálico você pode falar de rising como excitação não eu acho você pode falar de triunfo como que é o que eu acho o contexto aqui como orgasmo você pode falar de setting como o resfriamento após o orgasmo e o heighting como o fim do ato sexual não precisa falar claro que eu acho que existe uma metáfora fálica aqui era o que o Colin tinha na cabeça o tempo todo mas eu acho que só pode ser né e aí você pode pensar em rising como excitação não necessariamente é pau duro né e força então rising e força é etumescência o que vale para ambos os sexos né não necessariamente fálico né pode ser o clitoriano por exemplo também é etumescente é também também elevante o gozo né o orgasmo enquanto triunfo e beleza o fim do orgasmo enquanto poente e alegria né enquanto gozo e esconder e silêncio enquanto recolhimento sim né ou até ou até possibilidade de esconder e silêncio de fecundação do 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 produto do sexo seja ele hétero ou não mas enfim da fecundidade mágica que é produzido pela magia sexual que não é necessariamente esperma e óvulo né mas o ocultar e o silêncio dessa fecundidade tem uma coisa muito doida né que eu não sei como é que vocês se sentem mas Kéfera pra mim foi um abraço muito louco assim e tipo quase que eu não sei explicar assim de um rolê muito diferente de um abraço dentro desse eu não sei não é materno não não é não é isso eu não sei explicar é terra né cara é terra é terno então mas é o elemento você tá diferente pro elemento terra o elemento que a terra é o elemento da vida para dominar a terra e conquistar a vida é preciso calar por que que a gente eu também tenho essa foi uma piada interna aqui que só o senhor ofereceu por que que você tem uma divindade preferida eu tenho uma parada com o túmulo eu acho que cada um vai ter um lance eu acho que não vai ser uma coisa do tipo eu acho que vai ser sobre talvez sobre o momento da pessoa tem uma coisa da personalidade pode ser e aí a pessoa tem cada um tem suas personalidades suas chamadas né tipo eu Kéfera Flavio também da Arquiseira e aí a gente vai se vendo nisso mas eu acho que tem essa coisa sobre quem você é e o que que vai te chamar tem e as coisas dos elementos também que já por si só tem essa questão mas eu acho que também tem muito da época da pessoa tinha uma época que eu era eu era a Tóquio queimando e teve época que eu fiquei assim que eu falei assim o que é isso que está acontecendo aí vai chegar o momento que talvez eu chegue no túmulo e aí eu vou te falar amiga é isso vai rodando é eu acho que esse programa é o programa da barca porque aí a gente vai às vezes a deriva a deriva porque agora eu tive uma brisa que é a seguinte eu ouço muita gente relatar a dificuldade de se relacionar com os anjos do ritual humano do pentagrama ou com os nomes divinos ou alguma coisa e aí você tem no resto também uma relação quadruplente quatro figuras de divindade só que elas tem uma característica muito mais relacionável com a gente e que nos estimula também a pensar sobre estes lados se você for estudar muito superficialmente Kéfra, Hathor você vai ver que tem não só a questão do sol mas o se relacionar com o amor com a noite essas palavras assim pode crer total sim total porque é interessante porque assim talvez as coisas não se encaixem intuitivamente como a gente esperaria porque a Hathor está no sul e fogo mas Hathor para os egípcios era uma espécie de deusa mãe mas essa própria imagem de deusa mãe para a gente é uma imagem que já vem de um cristianismo muito doido pensando em Nossa Senhora e que não tem necessariamente a ver com nada disso pode ser a mãe feral a mãe que luta a mãe que a leoa que defende as suas crias que ruge a mãe colérica e aí se a gente ficar pensando por que Hathor está no sul se ela é a mãe e a mãe é amor a mãe é docinho e cuidadinho pode ser a mãe e ela é uma vaca a imagem antropomófica de Hathor é uma vaca e aí você pode puxar também outras questões de nutrição também enfim outras questões interessantes mas ela não está no fogo porque Netsak está relacionado a baqueta e o fogo então pois é mas por que ela está em Netsak ela foi colocada lá ela não está lá ela não nasceu ela não nasceu naquele lugar ela meteu ali por algum motivo o pessoal organizou assim intuitivamente você poderia pensar que Rá estaria no meio dia porque Rá é o sol a pino mas ele botou Rá no nascente porque sei lá porque cabece do Crowley não sei mas enfim vamos tentar caminhar para o final do programa o final que vai demorar mais uma hora de debate mas enfim vamos lá no final do livro enfim a pessoa faz lá quatro adorações para essas quatro divindades com essas quatro características com essas quatro imagens que são associadas a quatro elementos e blá 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 coisa pra caralho e aí no final assim após cada uma dessas segue o Liber Hash são os três últimos pontos do Liber Hash após cada uma dessas invocações você dará o sinal de silêncio que é aquele sinal de Arpócrates para quem conhece é o dedinho na boca e depois performará ou executará a adoração que foi ensinada pelo seu superior então você se colocará se porá em meditação sagrada e aí vem um negócio que quase ninguém faz que é essa adoração que vem depois da adoração ao sol você faz uma outra adoração que é ensinada pelo seu superior caso você tenha sorte de ter um superior se você aí que talvez esse programa não tem um superior ou superiora não assinou papelzinho nenhum de A.A. não está participando do clubinho dos telemitas da A.A. não tem problema a gente vai ensinar pra você agora essa adoração seus problemas acabaram agora você vai saber a adoração é a que está nos versículos 37 e 38 do livro da lei também conhecido como paráfrase da Estela da Revelação que é um rolê enorme que caralho não vai dar pra gente discutir isso agora porque fudeu já tem duas horas de cacetada de programa mas a gente não vai falar de fio e quio é o trecho do livro da lei é o trecho do livro da lei esse texto não é originalmente do livro da lei tem uma pestilência sobre isso também pode falar vou falar o que eu sei aí você é pestilenta quando Crowley estava ouvindo lá o Ayahuas ditando o livro da lei ele falou assim e aí tem um negócio de adoração e aí você pega a adoração lá que tu pegou da Estela resumindo a história mais ou menos essa aí na verdade sim e diz o profeta ao Deus começa assim a passagem o versículo 37 começa assim vou fazer a tradução em inglês não sei em português direito aí ele começa eu te adoro na canção eu sou o senhor de Tebas inspirado no Arauto de Mentu a mim revela-se o céu velado o alto morpã que afirma com o sul cujas palavras são verdade eu te invoco eu te saúdo enfim aí vai e aí esse é o texto que na verdade está nas telas da revelação que o Crowley encontra antes de fazer esse rolê todo de receber livro da lei alguns dias antes mais ou menos uns 15 dias antes volta do final de março não vou lembrar a data certinha e aí ele pede para o museu Bulac onde ele encontrou a Estela traduzir a Estela então ele fala olha fulano do museu pega esse pedaço de madeira aqui que eu encontrei que eu achei maneiro e traduz para mim aí o cara lá do museu traduz para o francês não traduz para o inglês aí o Crowley pega esse texto do francês traduzido lá pelo museu e faz uma poesia livremente inspirada no texto da Estela então esse texto que aparece nos versículos 37 e 38 do livro da lei que é a adoração que você tem que fazer para o depois de fazer o Libre Hash ele é uma poesia livremente inspirada na tradução que o museu de Bulac o museu de Bulac fez para a Estela da Revelação e aí é nesse texto doidão aqui que aparecem essas quatro divindades ah mas onde é que sai esse negócio de de saudar Ratum Kefra e Hathor nesse texto nesse texto aparece lá no final que tem um negócio de porta que eu vou construir e que é que é uma porta para Ratum Kefra e Hathor e aí que aparece lá eu vou tentar falar aqui o texto de cabeça mas eu vou ver se eu vou conseguir lembrar ele todo aqui o texto a adoração é a seguinte em português vou tentar falar em português eu te adoro na canção eu sou o senhor de Tebas inspirado a dar alto de mentua a mim revela seu céu velado o alto morto ante afinal com o sul cujas palavras são verdade eu te invoco eu te saúdo Ra Horcruz unidade é o máximo revelada eu adoro o poder do teu alento supremo e terrível Deus que faz os deuses e a morte tremerem diante de ti eu, eu te adoro apareça no trono de Ra abra os caminhos do Kehru ilumina os caminhos do Ka os caminhos do Ka me atravessam para me agitar ou para me acalmar que isso me preencha a luz é minha teus raios consomem em mim eu fiz uma porta secreta para a casa de Ra e Tun de Kefra e de Arrathor eu sou o Totebano o Omentu o profeta Ankaf-Nakonsu por Beznamalte e meu peito bato pela sábia Tanec eu teço o meu encanto revela-me teu esplendor estelar ó Nuit convida-me para habitar em tua morada ó serpente alada de luz Radit permaneça comigo Rahor Kuit essa é a minha tradução do texto ela é provavelmente diferente de um monte de outras traduções que tem por aí enfim já fiquei até meio doolado de falar agora fiquei meio alterado é pesadona faltou só a partinha da espada não sei do que pois é bom você ter falado isso porque isso não faz parte da adoração entre o versículo 37 e 38 você tem isso eu chamo a vermelha como uma espada em minha mão para cumprir a tua ordem há uma porta secreta antes o versículo 38 abre com isso aí ele termina assim estas suas adorações these are the adorations que você escreveu tais quais tu escreveste independe da tradução e aí continua tecnicamente a adoração que é feita não inclui essa meiuquinha na verdade começa em geral ela é transmitida desta forma começa lá no Unity Atemol ou Unidade ao Máximo Revelada e termina no Permaneça Comigo ou Abide With Me ou Abide With Me ou Abide With Me cortando esse entremeio do meio do caminho entre o 37 e o 38 a adoração é essa mas pode eu falo eu falo as vezes eu falo as vezes eu acho que é meio sabe aquele texto que é o texto que diz o que deve ser feito na cena é uma rubrica é uma rubrica ele fala aí você o personagem X está não sei aonde não sei o que não sei o que lá porque por exemplo nessa parte essa porra da espada ela já me me deixou muito tendo umas brisas muito pesadas essa porra não pesada mas assim eu já tive umas brisas com essa coisa da espada batendo o peito não sei o que e aí fez uns certos sentidos assim na época então as vezes leva esses negócios como rubrica não sei enfim cria suas relações mas pra mim quando eu tive que decorar esse texto eu fazia e quando eu tinha que falar a adoração eu por necessidade de querer decorar e tudo eu falava o versículo 37 e 38 inteiro então começava lá do answer to the prophet e ia direto inclusive esse pedacinho no início do 38 mas em tese isso não faz parte da adoração mas se quiser pode eu fiz durante muito tempo assim e eu acho legal porque então tua luz está em mim e sua chama vermelha com uma espada em minha mão para empenhar tua ordem eu estou fazendo uma atração direta aqui do texto existe uma porta secreta que eu devo estabelecer em todos os quadrantes essas são as adorações que tu escreves como foi dito e aí continua tua luz é minha e teus raios consomem e eu fiz uma porta secreta para casa e tarará tem uma coisa muito engraçada a primeira vez que eu fiz o LibraHash eu não sabia dessa adoração eu fiz o LibraHash muita gente não sabe e aí aí depois eu fui fazer e aí eu achei essa indicação aí com os amigos aí pô negócio bom hein lê esse negócio aqui que dá um boost um boost assim muito louco aí eu fiz é é e aí real velho lê essa adoração e aí eu vou te falar um negócio você falou de rolê de Ancaf na Consul pra quem tá ouvindo pode querer ir pra primeira vez não sabe não faz rolê de quem é Ancaf na Consul Ancaf na Consul é um sacerdote de Mentu que tá fazendo essa adoração aqui por quê? porque ele é o morto a qual a Estela da Revelação que é uma Estela Funerária foi feita em homenagem então a Estela da Revelação é uma Estela Funerária desde sacerdote desde sacerdote chamado Ancaf na Consul que na verdade não é um nome é um tipo a Estela da Revelação é dele é aquele que veio de Consul se não me engano e ele é um sacerdote de Tebas e o sacerdote de Tebas era uma figura muito importante em Tebas ele era tipo um vice-rei um líder um regente em Tebas quase que um regente da cidade de Tebas ele é a pessoa que morreu a Estela foi feita pra ele por isso que a Estela começa assim eu sou o senhor de Tebas o inspirado arauto de Mentu ou fourth speaker pra quem eu traduzi como arauto mas tem gente que fala profeta tem gente que fala outras expressões que a divindade da cidade de Tebas é essa divindade de Mentu e aí fala eu sou alto morpo com suas palavras são verdade ou seja porque ele é profeta então as palavras que ele fala são reais o que é uma construção interessante porque ela aparece em outros textos de invocação se eu não me engano tem algo parecido assim no Bornless Ritual Ritual do Inascido e o Não Nascido se eu não me engano lá tem alguma coisa também de o que eu falo é verdade eu não vou lembrar agora não e aí começa ele tá fazendo essa adoração a Horus ele tá fazendo uma adoração de Horus e aí o que eu ia falar você falou o negócio de Ancafna Cossu eu faço eu recito esse texto na postura de Ancafna Cossu na Estela então qual é o meu ponto eu nunca eu nunca viajei nesse rolê da Estela eu nunca tipo tive nem muita todo mundo tinha uma estelinha não sei o que não sei o que lá eu nunca fui do tipo que eu não entendia o símbolo da coisa mas quando quando eu comecei a fazer essa adoração inicialmente eu fazia a sonha eu sou forma deus do sol aí eu era tum eu era rá só que aí quando eu comecei a fazer essa adoração eu fiz não eu sou o sacerdote falava da primeira pessoa né e aí o sacerdote é eu sou o sacerdote e aí o sacerdote vai fazer a adoração a rá vai fazer não sei o que não sei lá e aí a Estela começou a fazer sentido pra mim adotar a Estela como um símbolo de adoração também começou a fazer sentido porque era como você assumisse seu papel como se a Café da Ficou Sul fosse realmente um papel você pega pra si você é o sacerdote de si dessa experiência toda só lá e desse noveão enfim e aí faça o que quiser e aí nessa hora que eu comecei a tipo dizer eu sou a Café da Ficou Sul minha relação mudou e mudou com a Estela da Revelação também eu fico na postura não por isso que eu acho que essa adoração é muito incrível e te ajuda em muitos lugares tanto que ajuda que digo mas assim começa a cair umas fichas fortíssimas e as coisas começam a fazer sentido a minha brisa era o seguinte o que que tem duas adorações por que que não vai do início até o final uma coisa só eu paro faço uma adoração faço um sinal de silêncio aquilo pra mim é uma pontuação entendeu na gramática do ritual e me diz que aquela primeira adoração não chegou ao final e aí vem a segunda adoração também que termina com o sinal do silêncio então a minha brisa era o seguinte que a divindade que eu ia invocar que é a da segunda invocação aí que aí também saber que é a grande pergunta pergunta que eu não quero calar o que que é essa unity e a termos isso aí é foda porque a tradução é muito ruim né são os quatro deuses as quatro divindades da primeira invocação unidas é a trindade telemica no it radite e raocuit é a sua unidade com o deus que você tá invocando não sei tô perguntando mas a minha brisa era o seguinte eu vou imagina que eu vou invocar raocuit que é o senhor do eon é uma entidade tão poderosa que eu tenho que me assumir uma outra forma deus de uma outra entidade primeiro para ter com ela entendeu eu não posso ir na minha forma cissa eu assumo a forma de ra eu assumo a forma de ra orcuit e aí eu faço a segunda invocação invocação dessa segunda entidade entendeu essa era a minha brisa e tem uma parada maneira também que é outra uma pestilência já jogando pra vocês também debaterem se quiserem que é a polêmica que até o Cornelis entrou nessa polêmica também se é let it film ou let it kill me porque tem versões do texto que tem let it kill me mas acho que não vai nem tempo de falar nisso mas vamos voltar pras duas invocações se a gente tivesse sido um programa mais econômico no meio do caminho a gente poderia entrar nesse rolê de kill me filme mas caralho isso aí é um rolê muito doido nem como tem coisa nesse ritual não assim o texto da estela é um texto para roharacte que é uma forma de oros que é que é harhorquite né harhorquite egipciamente na verdade é roharacte então o texto está sendo falado de angafinocusu para roharacte que é o que está na estela você tem o sacerdote você tem roharacte na frente dele você tem rabehadit que é radit que é dito como radit em cima que é o disco alado e você tem nuít ao redor contornando a estela inteira então estão as três divindades ali roharacte beredit e nuít são as três divindades telêmicas dentro do desenho egípcio original né então o angafinocusu está lá olhando para oros que é roharacte que é uma das apresentações de oros quando eu faço eu faço me imaginando como angafinocusu na postura que ele está na estela com o bracinho para frente assim gritinho e eu visualizo oros na minha frente o bico de papagaio o bico dele de ou como se ele tivesse na carta do eon de aralho de toques e aí eu vou fazendo eu te adoro na canção eu sou o senhor de tebas aralto espirado aralto de mentu blá 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 eu te adoro então é assim em tese ele está fazendo essa declaração para oros então oros é a unidade ao máximo revelada só que essa expressão não está nas telas não está no egípcio isso não existe na estela isso está no texto que o Kroa inventa depois na estela vou até pegar o texto da estela aqui para pegar uma tradução da época ele diz assim é sublime eu adoro o maior dos espíritos que dá medo e terror aos deuses algo assim a tradução que o maluco lá faz para o francês ele diz assim vou pegar a tradução para o inglês claro que o francês ele é francês ó sublime ó sublime one sublime one é como está na tradução para o inglês do francês para o inglês do egípcio para o francês do francês para o inglês o Kroa pegou esse negócio de ó sublime one e mandou um e o chão de que porra é inferno para traduzir não tem como você traduzir essa porra unidade ao máximo revelada aí vai eu adoro a grandeza do seu espírito como está no inglês e o Kroa vai adaptando isso por isso que é chamado de paráfrase da Estela que não é o texto da Estela é uma adaptação então essa duração é feita para Horus eu começo como Ankaf na Consul e termino como Horus Horus vai vindo 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 no final eu sou Horus porque Horus abide with me Harokwit habita comigo com Harokwit então ele começa de frente para mim isso é minha prática pessoal ele começa de frente para mim e termina comigo no final eu como se no final eu estivesse assumindo a forma de Deus de Horus exatamente é o que eu faço é isso estamos juntos bate um high five aqui na telinha no final você faz até perdi essa uma parada ou tanta coisa que eu já esqueci no final ele fala assim morte-me teu esplendor estelar Muit convida-me para habitar em tua morada ou serpente helada de luz Hadith permaneça ou abide é uma coisa difícil porque abide seria habitar habita comigo algo assim Harokwit então é como se estivesse vindo e habita comigo Harokwit eu faço assim cada um faz do jeito que quiser é livre não tem instituição oficial mas o que eu acho maravilhoso é isso é justo isso é tipo você pode fazer várias coisas é freestyle como diz o Flávio é freestyle não é freestyle veja é um processo investigativo esse esroleiro você vai indo e aí e aí nisso que você vai investigando você vai descobrindo várias coisas várias camadas desse negócio que é tipo é muita camada veja a gente falou de várias coisas que podem ser feitas de diferentes maneiras ou seja a investigação e o que você consegue fazer consigo nesse processo é um absurdo e maravilhoso suculento cara eu acho que o que eu mais gosto do Heche é isso você falou tudo agora que é assim nesse tempo que eu venho fazendo volta e meia eu vejo um detalhe que eu não tinha prestado atenção antes e falo assim como eu prestei atenção nisso peraí peraí mas isso aqui não é assim não isso aqui esse negócio de fazer a Rockwitch assim no final terminar como a Rockwitch é um negócio mais recente pra mim só esse pedacinho aqui no início que porra não vai ter como a gente discutir essa porra abre os caminhos do Kiru ilumina os caminhos do carro os caminhos do que cabem me atravessam para me agitar para me acalmar o Korn faz uma brisa muito doida disso aqui com um lance rosa cruz lá que eu não vou lembrar agora porque eu tinha que ter anotado pra trazer isso pra falar com vocês que também repete a mesma estrutura provavelmente ele faz isso de propósito ele faz isso intencionalmente ele coloca essas coisas nessa ordem pra fazer uma mimetização de um rolê rosa cruz lá de uma saudação rosa cruz eu não vou lembrar agora mas pra além dessa questão rosa cruz que você precisa ter de conhecimento pra poder buscar ou ler tudo que o Kroll escreveu pra poder encontrar tem todo esse rolê de cu ca e cabs que ru ca que são termos egípcios que são reaprop... que ru o problema é quando você fala que ru você fala que é rabs não é cu mas é rabs o que é cu o que é cabs o que é ca não vai dar pra gente discutir isso nesse programa porque senão a gente vai fazer quatro horas de programa mas aí fica a anotação pro pro... fica o debate aí pro ouvinte ir atrás desses termos na internet porque é fácil de achar não é difícil de achar na verdade tem um monte de texto tem um acho que daquele site Serpente Secreta que tem um texto bem longo sobre o UBRS que eu acho que eu acho que discute isso eu não lembro mas eu acho que discute isso é fácil de achar na internet hoje em dia hoje em dia a gente tem a internet tem muita merda mas tem muita coisa legal dá pra encontrar um debate sobre esses termos aí sim, eu acho que um dos melhores que tem em português é o do Radinu e se a pessoa ler em inglês cara, tem uma infinidade de coisas a gente vai botar a gente vai botar um monte de link aqui a gente vai botar um monte de link no post venha no site se o site tiver online porque o site caiu precisar ser ressuscitado se o programa for pro ar é porque o site voltou ao ar senão ele não vai conseguir ser publicado mas ele vai ter voltado eu ia tirar onda eu ia dizer assim vou voltar ao programa anterior e dizer assim seu Feliciano joga um iaô aí foi seu Feliciano que disse quando tudo é ar joga um iaô aí pra gente ressuscitar ressuscitar o site a única coisa que eu queria falar que eu falei recentemente até na Telema Brasil e muita gente ficou surpresa essa parte aqui por ver se na mal tinha meu peito bato pela Sábia Tanec eu penso no encanto eu recentemente consultei todas as traduções do livro da lei que eu tenho aqui na minha estante que são cinco ou seis e todas estão erradas em que é escrito pelo Sábio Tanec isso aí é assim porque em inglês está Wise Tanec e tudo bem não tem gênero então você poderia ser Sábio ou Sábia mas o próprio Crowley comenta isso no próprio Liberaba no Magic no Equinócio dos Deuses na parte quatro do Liberaba ele explica esse contexto então gostaria de ter lido alguns textos fundamentais pra entender a recepção do livro da lei e tal pra saber que Tanec é a mãe de Ankaf Naconsu essa dupla pelo Sábio Tanec eu meu peito bato e eu quando recito eu bato no meu peito eu faço esse gesto eu dou uma batida e eu briso também com os pilares da severidade e da misericórdia também faço uma brisa doida então eu visualizo Tanec e Vesnamalte como os pilares do meu lado enfim quanto mais referência você tem mais referência você vai metendo vai enfiando vai entochando referência no negócio aí mas Tanec era mãe ela era uma sacerdotisa de Amon Ha música em umas traduções mais recentes da Estela ela é escrita como a tocadora de Sistro e o senhor Feliciano vai lembrar que Sistro é aquele aquele chocalinho que a gente andou tentando reconstruir um tempo atrás num outro role nosso então Tanec na verdade talvez Tanec não seja nem o nome dela seja o sobrenome mas ela é a senhora da casa Tanec então ela é uma sacerdotisa de Amon Ha uma sacerdotisa música provavelmente que tocava o Sistro em honra a Amon Ha e Besnamalte é o pai é dito na Estela se você pegar a tradução da Estela é dito que Amon Café na Consul é filho de Besnamalte que é uma pronúncia inventada tem uma nota se você for procurar traduções da Estela vai ter notas dizendo que Besnamalte é um nome estrangeiro ele não era um egípcio de Tebas provavelmente ele é vinha de outro território e o nome dele está escrito de uma forma que não é sabida a pronúncia porque é uma forma como se fosse um japonês tentando pegar um nome ocidental com caracteres japoneses para quem é otaku vai entender a referência você vai tipo Flávio que vira Furávio e essas coisas assim Besnamalte é uma questão similar é um nome que não é natural do egípcio não é um nome egípcio e foi escrito em egípcio para representar a grafia de um nome estrangeiro então a gente não sabe a pronúncia de Besnamalte mas pouco importa fica só a curiosidade Besnamalte e Tanec são os pais de Ancafinaconsul então quando você for falar o texto ignore qualquer tradução que você encontrou por aí que está escrito Sábio é Sábia Tanec ela é a mãe de Ancafinaconsul e quem achou que não dava para fazer programa sobre liberhash estamos aí com duas horas e quarenta de programa agora durma com essa agora durma com essa e não falando estudo tem que fazer um programa de liberhash de seis horas para a gente poder começar e terminar com o hash é verdade excelente ideia abre com o hash num horário e termina com o hash muito bom Maratona hash é isso galera caralho porque a gente falou de várias coisas a gente não falou das questões da alma egípcia do Ka Kabs Kru a gente não falou em detalhes sobre as divindades a gente poderia ter falado sobre Ratum Rathor e Kefra em mais profundidade a própria questão o filme Kilme faltou o filme Kilme que é um rolê doideira e eu uso eu uso Phil e quem fala Kilme tá errado incluindo o Emeneus Beta que defende esse rolê aí errado a gente também não falou que é a Estrela da Revelação ela é uma Horcrux não Caralho isso aqui é chamada pra esse pra esse podcast ele tinha que acordar no final tava quase dormindo várias horas ele acordou pra causar hoje em grande insight que tive depois de tudo isso caraca Horcrux Horcrux é porque é muito doido você pensar que o cara há 4 mil anos atrás fez uma lápide pra ele lá e tal e hoje em dia ela é um ponto central da religião de uma galera aí então tipo assim o quanto que a relação dele com o espiritual ressurgiu ressuscitou depois de 4 mil anos mas eu acho que aí pra ficar aí ficar a reflexão de que nem toda Horcrux é ruim entendeu é como uma peça de arte assim você continua a sua vida continua no objeto e as pessoas vão sempre falar de você estamos aqui Ankaf Naconsu vem teu nome aí irmão valeu caraca vamos agora quando eu falar que eu sou Ankaf Naconsu Ankaf Naconsu Ankaf Naconsu putz cara agora já vou falar de outro jeito eu ia falar aí que a gente pode fazer em um outro programa de repente sobre outro assunto mas que o texto da Estela ele aparece em outros lugares várias referências desse texto aparecem em outros lugares como a Cessa falou aparece o Liber Cadavéres aparece na Missa da Fênix é também dito o texto da Estela da Revelação em outros lugares também aparece não só os textos inteiros como outros pedaços como por exemplo essas faturas divindades que aparecem na Estela a própria ideia de Ankaf Naconsu o conceito espiritual de Kabes e Ku que aparece no próprio livro da lei então vários esse texto ele é muito fundamental porque ele se desdobra em muitas questões dentro da espiritualidade telemita então a gente pode retornar esse texto depois no programa futuro que a gente for abordar o outro lugar que trate esse texto ou de repente fazer um programa sobre a Estela propriamente ou enfim tentar fazer uma outra coisa assim porque realmente tem muita coisa para fazer aqui essa Estela só lembrando aqui eu peguei umas anotações aqui ela é da provavelmente 25ª dinastia 725 anos antes de Cristo antes da Era Comum então aí soma 2000 com 720 dá aí mais ou menos 2740 e poucos anos atrás Ankaf Naconsu morreu ela foi encontrada no templo mortuário mortuário de Hatshepsut que eu não sei pronunciar mas que foi uma das poucas faraóas do Egito se não me engano foram 7 ou 8 mulheres faraó então ele foi encontrado de uma dessas embora não tenha sido contemporâneo dela provavelmente a Estela foi de outro faraó do templo de outro faraó mas foi movida para o sistema mortuário dessa faraó e é isso galera também não falamos de Mentu quem é sacerdote de Mentu quem é Mentu galera caralho tem muito deus para falar é muita galera fica aí pesquisem a Wikipedia a Wikipedia assim sério mesmo sem brincadeira a Wikipedia fala um pouquinho de cada um desses deuses você pode lá procurar sobre Mentu sobre Tebas sobre inclusive tem um artigo sobre a Estela da Revelação na Wikipedia em português e eu descobri essa semana semana passada que existe uma reprodução da Estela da Revelação no Brasil num museu lá no sul esqueci o nome da cidade agora muito doido isso eu vi isso também muito doido tem um museu egípcio caraca esqueci o nome da cidade mas é uma cidade lá no Rio Grande do Sul se eu não me engano que tem uma reprodução da Estela da Revelação lá e eu estou conversando com o maluco que fez a Estela para ver para pedir uns favores para ele aí que de repente vão aparecer por aí mais para frente nos lugares mas é isso aí caraca estou cansado duas horas encaralhada de programa galera muito obrigado por todos que acompanharam aqui faz tempo né amigo que não gravam tão grande tem gente que gosta como vai gostar parabéns para você que aguentou até o final galera palavras finais Cissa você que é responsável por isso aqui dê suas considerações finais para o programa cara vocês são maravilhosos são lindos eu amo o Kalem eu sou super fã estou aqui como fã do Foco de Pestilência e aluna do Kalem louca para voltar para o presencial nós também te adoramos Cissa adoro vocês isso é a primeira culpa muito obrigado por esse programa vocês nossa arrasaram era tudo que eu esperava e mais alguma coisa e é isso gente só tenho a agradecer e dizer para a galera cara não peguem o que a gente falou o que a gente falou é legal mas assim façam o rest e vejam com você mesmo vocês mesmos se permitam se transformar por esse ritual é isso Raquelzinha Ferraz Liber rest gostoso demais como a Cissinha falou vai lá e veja e aí depois você volta e fala são bosta é tudo isso que a gente ficou aqui horas e horas falando senhor Feliciano saudações para a Kefra do teu voltar é isso galera acho que no final das contas pegando o gancho do que a Cissa falou talvez até seja melhor a gente não ter explorado tanto todos os detalhes do texto porque eu acho que o gostoso também desse trabalho que é uma característica desse rolê telêmico como um todo é essa pesquisa é essa investigação e também não só a pesquisa mas a invenção sobre essas coisas a improvisação a descoberta da experiência eu também não comecei fazendo como Ancafuna Consul eu também não terminei fazendo como Horus como a Cissa falou e a gente acabou partilhando de uma mesma descoberta de uma mesma prática que ninguém ensinou pra gente a gente descobriu sozinho e eu acho que isso também faz parte da descoberta da prática do ritual descobrir outras coisas como fazer outras posturas outras adorações outras formas de Deus como fazer as formas de Deus em que momento fazer isso são todos detalhes que eu acho que são abertos pra improvisação não tão descritos no ritual cada um pode fazer do jeito que quiser pode usar o que a gente falou aqui como ponto de partida mas também como ponto de mudança e isso aí cada um faz aí o seu liberhash e conta pra gente depois aí como é que foi a experiência lembrando que fazer só um dia não vale é como a gente falou aí do AIS de discos que tá lembrando a gente que a experiência da criação tá sempre rodando sempre rodando sempre rodando um beijo no coração de todo mundo e 93 editado por Dodor de Patinete twitter.com barra Dodor de Patinete www.sign.org 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 www.sign.org